A Ana, acho que está sem som. A Ana, acho que está sem. A Ana, acho que está sem. O português é um pouco diferente de eles. Por exemplo, telemóvel é celular. A nossa hospedeira é a vossa aeromoça. O dinheiro é grana. E aqui, bebemos uma imperial. Aí, vocês tomam um choque. Nós sempre amámos o Brasil como um irmão. Não havia português que não torcesse. O Ayrton Senna. Vibrámos com todas as vossas vitórias nas Copas do Mundo. Chorámos com as vossas telenovelas. E a vossa música influenciou-nos como nenhuma outra. Apesar de já ter uma respeitabilidade, passa-se muita coisa neste cantinho à beira-mar plantado. No futebol, a nossa maior alegria e orgulho era jogar como nunca, perder como sempre. Como jogávamos bonito, nos chamavam de Brasil da Europa. Mas agora, com o gol do Éder. Somos campeões da Europa, meu irmão. E também somos campeões da Europa na música. Porque ganhámos o festival da Eurovisão da canção. Falando em música, o favo continua a ser a nossa canção nacional. Mas não tem mais mulher de espreto, com um bigozinho e chorando, não. O meu amor foi para o Brasil e suba por. O meu amor de longe voltou só para me ver. Vesti a saia rodada para inventar a chegada do meu amor. Mas não é só a música que está em alta. O nosso país tem evoluído em muitas outras áreas. A nossa capital recebeu o Web Summit, o maior encontro de empreendedorismo e inovação da Europa. Lisboa é a segunda melhor cidade do mundo para investir, segundo o Financial Times. Segundo o Eurostat, Portugal teve o maior crescimento da Europa no terceiro trimestre. 1.6%. Ficámos em 15º lugar em qualidade de vida num ranking com 141 países. Graças a ti, irmão, e aos teus 200 milhões de imitantes, o português é a 5ª língua mais falada em todo o planeta. Muito acima, por exemplo, do francês. E em Portugal, estamos preparando o futuro. 68% dos nossos estudantes aprendem duas ou mais línguas estrangeiras. Aprender inglês é obrigatório a partir do ensino primário. Em 2014, recebemos mais de 16 milhões de turistas. E continua subindo tanto que, por exemplo, o Algarve foi considerado o melhor lugar do mundo para desfrutar a reforma. Desculpe, a aposentadoria. Portugal é a porta de entrada para a Europa. Um mercado com mais de 500 milhões de pessoas. E temos a mesma posição privilegiada de um milionário no Leblon. Menos 3 horas em relação a São Paulo. O mesmo horário do Reino Unido. Mais uma hora para o Centro Europeu. E mais 3 horas para Moscou. Estamos bem no centro do mundo nos negócios. Sétimo país da União Europeia em termos de ligações de fibra óptica. Décima posição no que respeita ao potencial científico e tecnológico. Lisboa acolhe 15 incubadoras de startups. 20º melhor país no mundo no que diz respeito à execução de contratos. Se está vendo esta imagem, não é São Francisco, não. É a Ponte 25 de Abril, igual à Golden Gate. O que faz sentido. Porque Lisboa é considerada a São Francisco da Europa e a nova Silicon Valley. Para aumentar o nosso sucesso, só falta aliarmos-nos a um país jovem e cheio de garra como o Brasil. Juntos, podemos continuar a trepar. Oi? O que vocês estão rindo? Ah, atendi. A língua pode ser traiçoeira. No português de Portugal, trepar significa subir, escalar. E nós temos subido em tudo o que é top e ranking. Portugal é o primeiro do mundo na categoria de facilidade de comércio internacional. É isso aí, Manu. Neste 1 mais 1, somos muito mais que 2. E juntos, valemos milhões. Ninguém sabe ao certo se Portugal descobriu o Brasil por acaso ou não. Mas mais de 500 anos depois, chegou a altura do Brasil descobrir Portugal com a GMV. Venha daí aquele abraço. Seu irmão, Portugal. PS, me visita rápido. Vai! Olá, pessoal. Boa noite. Vamos abrir aqui o nosso primeiro webinar de 2022. A gente quer agradecer a presença de todo mundo para esse mais um webinar sobre investir e viver em Portugal. Passamos esse vídeo, para dar um tempinho para as pessoas entrarem. Queria falar que esse vídeo tem algumas informações que não estão tão atualizadas. Ele é um vídeo que deve ter talvez uns três anos. Mas a gente entende que fala bastante das belezas de Portugal e o que nos traz aqui. Acho que todos nós temos aqui um interesse em comum. Nós, óbvio, hoje vamos falar de Portugal, que é sempre o nosso tema central. Vem sendo um porto seguro, não só para investir, mas para trabalhar. É um país que tem incríveis impostos, benefícios fiscais, não tem imposto sucessório. Tem o RNH também, que atrai muitos investidores e pessoas que pretendem morar em Portugal. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. O que é importante falar aqui quando a gente fala de qualidade de vida? Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, com uma qualidade de vida acima da média, contando com mais do que 250 dias de sol por ano. Enfim, gastronomia, vinhos, golfe. Então, não é à toa que a gente tem tantos brasileiros buscando Portugal. Esse ano e último ano foi o maior êxodo da história do Brasil, e boa parte desses brasileiros vão para Portugal. Então, a gente vai falar disso, além de algumas oportunidades, falar das novas regras do Golden Visa. Vamos falar sobre o ano de 2021, que foi o melhor ano na história do nosso... Desde que a gente trabalha com Portugal, do nosso escritório, e desde que a gente começou a trabalhar com Portugal, ano passado, surpreendentemente, foi acima da média. A gente estava preparado para um ano que foi um pouco mais devagar como 2020, mas foi excelente. E vamos falar sobre 2022, o que é que nos espera. Queria falar um pouquinho da Global Trust, quem somos nós, para quem está aqui pela primeira vez. Eu sei que tem muitos clientes nossos e amigos que participam de todos os eventos, em função das informações que a gente traz, das atualizações do mercado. A Global Trust não é uma imobiliária. Nós temos como parceiros imobiliários. Nós trabalhamos com os principais canais de investimento. Hoje, nós nos posicionamos como o principal canal de investimento no imobiliário português. Esse é um dos grandes diferenciais da Global Trust. E nós estamos com um cliente de A a Z. O que eu quero dizer com isso? Nós provemos toda a estrutura necessária para a compra de um imóvel. Seja ele para o investimento, seja ele para uma moradia. A gente entende qual é o projeto daquele cliente. Ou se é uma aposentadoria, daqui a uns quatro, uns cinco anos. Então, nós vamos buscar financiamento, abertura de conta no banco, o NIF, que é o equivalente ao nosso CPF, a parte de decoração. Para o cliente que quer um imóvel para investimento e não vai morar num primeiro momento, nós temos o pós-venda também. Então, assim, a gente gosta de dizer que a gente pega o cliente pela mão, ou a gente pega o cliente no polo. E fazemos isso com total independência. A gente não tem um compromisso, a gente não vende, não estamos ali vestindo uma única camisa. Hoje, comigo aqui, eu sou a Cristiane, responsável pelo escritório do Brasil. Tenho comigo o Fabiano, responsável pelo escritório de Portugal. E o César, nosso CEO, tanto o César como o Fabiano moram em Portugal. Eu, como eu não moro em Portugal, botei esse fundo aqui atrás do Legacy em Cascais, que nós vamos falar sobre ele aqui ao longo do webinar. Bom, antes de entrar nos nossos assuntos, eu gostaria de perguntar para o César e para o Fabiano dois assuntos que os clientes têm me perguntado muito. Um é o Covid, como é que está essa onda do Covid, da Omicron. E também sobre as eleições de ontem em Portugal. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação de todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Falando sobre o Covid, os números de novos contaminados por dia, já nas últimas semanas, são números que chamam bastante atenção. Ontem, o número superou os 40 mil novos casos. Mas, como tem acontecido em boa parte do mundo, ou pelo menos até nos lugares que nós temos notícia, o número de internados não é nada comparável ao que era no início da pandemia com as outras variantes. Então, ainda ontem, tive a oportunidade de conversar com dois amigos médicos que são plantonistas dessa área de Covid, e os dois me disseram que todos os hospitais que eles trabalham estão com leitos disponíveis. Então, é claro que a situação ainda não está 100% tranquila, mas, aparentemente, a gente se encaminha para uma normalização. Temos escutado, inclusive, algumas recomendações e orientações de outros governos europeus, já no sentido de liberar a necessidade de passaportes vacinais. Então, me parece aí um palpite pessoal que, a partir de março, a gente vai ter uma vida um pouco mais normal por aqui. Mas, com outro dado... Bom, boa noite, pessoal. Deixa eu aproveitar também para falar um pouquinho. Sou o César. Outro dado, né, Fabio? Temos até semana passada, não sei se mudou alguma coisa essa semana, que Portugal, até então, era o país com o maior índice de vacinação no mundo, tanto de segunda dose, como também já terceira dose, que, inclusive, muita gente já tomou. Então, isso vem ajudando também bastante esse processo, mesmo que as pessoas contaminadas passarem meio que de passagem por esse problema sem maiores consequências. É verdade, verdade. Aqui, sempre a adesão à vacina foi uma coisa que chamou a atenção. Bom, a outra questão é sobre eleição. Talvez as pessoas não saibam, mas Portugal passou por eleições legislativas no domingo, ontem, durante o dia inteiro, até o início da noite. E existia uma expectativa. A disputa, desde o tempo, esteve entre o PS, o Partido Socialista e o PSD. Na reta final da campanha, existia uma indicação das sondagens de que existia um empate técnico, mas não foi o que se viu na hora da contagem dos votos. Então, o Partido Socialista, que até então, até a dissolução do governo anterior, que também era do Partido Socialista, o mesmo Antônio Costa, ele governava com apoio de partidos mais à esquerda, como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Agora ele se reelegeu com a maioria absoluta, uma coisa que não acontecia já há algum tempo, com 117 cadeiras. E os antigos aliados, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, perderam participação no Congresso deles aqui. Então, hoje, o Partido Socialista tem a capacidade, tem muito mais estabilidade para governar. A tendência é que ele vai governar sem ter que fazer as coalizões, as alianças. O que traz uma estabilidade política para o país. Se pode projetar aí os próximos quatro anos, aparentemente, com uma maior estabilidade política ainda. Quer dizer, Portugal não é reconhecido por instabilidade política, muito pelo contrário. A gente sabe que é um país também nesse quesito muito positivo, muito equilibrado, mas agora ainda mais. Temos aí quatro anos pela frente de Partido Socialista. Bacana. Bom, entrando aqui em 2021, até para a gente dar um cenário antes de entrar em 2022, o quão resiliente foi esse mercado imobiliário em Portugal num ano de crise, talvez a maior crise que o mundo já tenha visto. E a gente tem um mercado que não parou, um mercado que continuou caminhando, os promotores continuaram com os seus projetos no pipeline. Nós, não só nós, mas o mercado, nós tivemos o melhor resultado da história do nosso segmento, do nosso departamento de investimento imobiliário no exterior dentro da Global Trust. E por diversos motivos. Nós tivemos aí o final do Golden Visa, que num primeiro momento parecia um desafio, uma ameaça, e na verdade se tornou uma tremenda oportunidade. A gente vê aí também toda uma questão de sustentabilidade, construções olhando para o futuro, os nômades digitais indo para Portugal, vários grupos grandes escolhendo Portugal para investir, escolhendo Portugal como um porto seguro para colocar o seu dinheiro. Então, eu acho que a gente, olhando para frente, a gente tem aí um cenário muito interessante. Mas antes da gente passar para 2022, eu gostaria de saber de vocês, César, talvez, quais foram os principais desafios de 2021. Acho que é importante a gente falar realmente sobre esse período de pandemia. Nós já operamos aqui em Portugal desde o final de 2014 para início de 2015. Então, nós estamos falando já de sete anos fazendo negócios aqui. E, principalmente, nos últimos seis anos, de uma forma mais forte, consistente, com empresa local, com funcionários, escritórios, etc. Então, nós tivemos, obviamente, isso que todo mundo sabe, para acompanhando, Portugal tem significado no mundo todo. A gente, obviamente, com brasileiros, talvez até tenha a impressão de que essa relação com o Brasil é mais forte, talvez seja mais coisa de brasileiro. Mas não é. Na realidade, o brasileiro nem é o maior comprador estrangeiro em Portugal. Os franceses e os ingleses, os chineses, e agora, mais recentemente, os americanos, a África do Sul, o pessoal dos países nórdicos, são grandes compradores do mercado internacional, como o brasileiro também. Mas, enfim, Portugal já vem tendo essa projeção, chamar assim, no mundo internacional já há alguns anos, e a gente, naturalmente, surfou nessa onda aí. E foram anos excepcionais, 2017, 2018, 2019, em 2020, com a adventa da pandemia, de fato, houve uma dificuldade, até de locomoção, de viagem, Portugal ficou fechado, não somente quem tinha passaporte europeu ou familiar aqui, mediante comprovação, conseguia entrar. Então, isso, obviamente, abalou, de maneira geral, esse nosso nicho, que é o mercado imobiliário para o mercado internacional, principalmente o brasileiro, já que nós somos brasileiros. Então, 2020 foi o ano mais difícil, e a gente imaginava que 2021 não pudesse ainda ter a mesma continuidade de 2020, com essa dificuldade de locomoção, as pessoas virem para visitar, mas nós também nos reinventamos, e começamos a descobrir outros caminhos para poder atender a demanda das pessoas que continuavam interessadas em investir e fazer supranjamento, mas ainda um pouco impossibilitadas de viagem. Então, nós começamos a fazer visitas remotas, no local, o Fabiano, a nossa equipe, ia lá, filmava, fazia live, não só do imóvel, mas dos arredores, e assim a gente começou a desenvolver essa técnica de venda à distância, que coisa que a gente já fazia no passado, mas principalmente para imóveis na planta, mas imóveis usados, era um pouco mais complicado. Mas a aceitação foi muito grande, tanto é que, se eu não me engano, só em setembro, não é, Fabiano? Acho que houve a abertura realmente do país, para as pessoas que pudessem visitar e vir a Portugal, mas o nosso ano foi, como já disse aí, a crise excepcional, foi a melhor hora da nossa história, bem superior aos anos dourados, ali, 2017, 2018, 2019, e com isso, isso deu só, falando do nosso resultado de Global Trust, mas, de uma maneira geral, o mercado imobiliário funciona da mesma forma. Eu acho que, se por um lado, a pandemia criou algumas dificuldades de locomoção, etc., por outro lado, acho que causou também muita gente, muitas pessoas, uma necessidade de buscar uma qualidade de vida maior. E, quando a gente fala de melhor qualidade de vida, aí Portugal ganha com sobras, por diversos fatores, pela natureza, pelo clima, pela segurança, como a Cris falou, que é o terceiro, mas mais segundo do mundo, décimo segundo, o melhor sistema de saúde do mundo, educação, entre as melhores universidades do mundo, foram várias, entre as top 50, temos várias portuguesas, infraestruturas, enfim, então, acaba que Portugal oferece uma qualidade de vida muito boa para as pessoas, e essa questão também do Covid, trouxe essa possibilidade, inclusive, que a gente está fazendo aqui agora, nós que fazíamos palestras locais, deslocávamos para Porto Alegre, para Fortaleza, para o Rei, para São Paulo, era uma maluquice para poder fazer as nossas palestras, a gente passou a fazer dessa forma aqui, com uma eficiência bastante grande, e as pessoas começaram a trabalhar dessa forma também, e aí entra, a gente vai falar mais à frente, a atualidade dos nomads digitais, quando as pessoas começaram a se dar conta que elas podem morar em outro local, seguindo a sua vida profissional de uma forma normal, então, acho que acabou tendo, então, esse crescimento de demanda muito grande aqui no mercado imobiliário, e já respondendo a uma pergunta que alguém fez aí, aliás, pessoal, a intenção é que nós vamos venhamos a responder todas as perguntas ainda hoje, durante aqui o nosso seminário, mas já encaixando a pergunta que foi feita aí, sobre o que aconteceu com os preços durante a pandemia, e que havia aí uma especulação, ah, os preços vão cair, porque o mercado, enfim, vai estar mais restrito e tal, isso não aconteceu efetivamente em Portugal, Portugal foi um dos três países, onde os preços subiram durante a pandemia, e quando eu me referi à pandemia, eu estou falando de 2020, a fase crítica da pandemia, os preços subiram, claro, não de uma forma muito acelerada, mas houve ali ganhos ali, dependendo da região, de 5 a 10%, e já em 2021, a gente continua vendo essa apreciação, continua ouvindo, em 2022 agora, a apreciação dos valores dos imóveis em Portugal, por motivos também que a gente vai falar mais à frente, mas que são meio óbvios, quer dizer, a qualidade que o país oferece, as características que o país oferece, as condições, sejam elas, inclusive, de vantagens fiscais, de custo de vida, que é o custo de vida mais baixo da Europa, faz com que haja um despertar de todo mundo que está buscando uma qualidade de vida maior, segurança, etc., e vir para Portugal, Portugal é um país pequeno, que tem pouca oferta, no entanto, a demanda é muito grande, e os preços ainda são muito aquém das outras capitais europeias, por exemplo, e vamos combinar que está ficando cada vez menor o gap, a diferença, em termos de serviços, de qualidade, de qualidade geral, de serviços, de restaurantes, de vida, comparado com outras capitais europeias. Eu, por exemplo, não saía de cascais, onde eu vivo, e o Fabiano também, mas, no meu nome, ele trocava cascais por Londres ou por Paris, mas nem brincando, por mais que era interessante, legal passar o fim de semana em Londres ou Paris, mas não quero viver naquela situação que, enfim, não chega a ser como no Brasil, mas de risco, de violência, que até na Copa do Mundo os caras se matam lá para comemorar a Copa do Mundo, ou mesmo na Inglaterra que não tem um clima tão agradável e o custo de vida três, quatro vezes mais alto do Portugal. Então, acho que a gente está muito bem aqui e, com isso, 2021, só para fechar aí a sua pergunta, realmente foi um ano muito legal, muito bom, e a tendência de 2022, abrimos 2022, também é uma procura enorme e tenho certeza que vai ser mais um ano de muito sucesso. Deixa eu só resumir e dar uma opinião rápida aqui. Nos primeiros dois ou três meses de pandemia, surgiu uma incerteza geral no mercado mundial, não só no mercado imobiliário, mas rapidamente ficou claro para nós que a pandemia veio para reforçar a tendência para o Portugal, por várias razões que a gente vai falar aqui ainda hoje, mas o que se percebeu foi isso, 2021 foi o ano que ficou muito claro isso, que a pandemia veio para reforçar a tendência para o Portugal. Hoje, nós trabalhamos em parceria com todas as imobiliárias do mercado e sondamos todas elas quando chega um cliente para nós, acionamos mais de 30 empresas parceiras para identificar algum imóvel com as características daquilo que aquele cliente específico está buscando, mas a resposta invariavelmente é a mesma. Existe uma escassez de produtos porque a demanda é global, é uma demanda internacional, são mais de 20 nacionalidades que compram rotineiramente, frequentemente em Portugal. Eu acho que vale, Fabiano, até ressaltar aquela história que você estava comentando outro dia dos americanos. A gente tem uma realidade aqui no Brasil, a gente tem um padrão de mercado que, na verdade, o brasileiro olha imaginando aqui um mercado nacional, mas existe em Portugal um mercado internacional e com outro patamar, outras percepções, eles vindo de outros mercados. A gente pega o francês, pega o americano, então acho até que vale aqui contar até um pouquinho a título de curiosidade. Esses americanos que já tem uns dois ou três anos que a gente percebe o aumento desses americanos e ano passado com muita, assim, bastantes americanos vindo e continuando agora para 2022 e para frente. É, eu acho que, eu diria que a nacionalidade provavelmente que vai dominar esse ano aqui são os americanos. A gente tem recebido, e olha que nem é o nosso mercado principal, falei aqui, nós somos brasileiros, tem vezes que a gente acaba atendendo mais o brasileiro, mas nós atendemos de várias nacionalidades, pessoas da Tailândia, me ajuda aí, Fabiano, Tailândia, Singapura, Malásia, Malásia, Irlanda, Espanha, por aí vai. E, mas os americanos já cresceram muito aqui no nosso portfólio e a gente, inclusive, alguns, a maioria, acho que a maioria vem da Califórnia, São Francisco, nominalmente, muito preocupados com segurança, né? A gente que está aí já acalejado e sabe dos problemas da segurança no Brasil, mas os americanos agora também estão convivendo com isso, com os padrões deles, né? E aí, inclusive, a gente tem aqui várias reportagens, nós estamos começando a mostrar aí, algumas reportagens que vêm saindo lá em Los Angeles, por exemplo, acabei de falar da Califórnia, esse outro aqui, não sei de onde é que é exatamente, mas outra publicação. A outra é até de Portugal, falando desse mercado de sustentabilidade, os jovens, mas o que eu acho interessante é essa matéria de Los Angeles, foi uma revista de Los Angeles e fazendo ali uma analogia de Lisboa com São Francisco, com a Califórnia como um todo, porque tem um clima bacana, tem surf, tem qualidade de vida, tem segurança, me chamou a atenção também, a preocupação de segurança, tem um custo de vida infinitamente mais baixo, tem um seguro-saúde com valor infinitamente mais baixo, que o americano tem muito essa preocupação e tem até a Golden Bridge, eles brincam no final dizendo que tem até a Golden Bridge. A nossa ponte de 25 de abril aqui é a cota da Golden Bridge. E aí, falando isso tudo, basicamente para falar de preços, eles têm uma percepção de valor completamente da percepção de valor do brasileiro. E o Fabiano teve uma situação semana passada, conta aquela historinha aí que é porra. Isso é bem importante porque a gente, os nossos clientes que vêm do Brasil, isso é inevitável, muitas vezes inevitável, faz parte de um aprendizado brasileiro, sai do Brasil com a realidade em reais. Então, a nossa percepção das moedas de reserva, do patrimônio que estão precificados em dólar ou em euros, não dá para não fazer a conversão. Mas o mercado que compra aqui, como o César falou no início, não é o mercado de brasileiros. Os brasileiros são só uma força compradora misturada com franceses, com chineses, com norte-americanos e cada um com a sua realidade. E a percepção internacional é de que o valor de metro quadrado aqui é muito atrativo sobre a ótica internacional. E aí, teve essa ocasião na semana passada, retrasada, com um casal de Vermont, no nordeste americano, quase fronteira com o Canadá, buscando imóveis de 4, 5, 6 milhões de euros. E nós fomos visitar uma mansão na Quinta da Marinha, uma casa que, inclusive, saiu numa reportagem, acho que na revista Casa e Jardim. Teve uma revista no Brasil de decoração que nos consultou para fazer uma lista de... Foi Casa e Jardim. Isso. E aí, nós fizemos uma seleção de 4, 5 imóveis que eram os mais luxuosos de Portugal e essa casa estava nessa publicação indicada por nós. E eu estive em visita a esse imóvel com esse cliente americano, casa de 6 milhões e ao sair do imóvel, o americano me comentou impressionante como os valores aqui são muito atrativos, dando a entender que na percepção dele o preço era muito barato e de fato era, aquele padrão de imóvel. E aí, ele me comentou uma moradia nesse padrão no meu estado e aqui a gente não está falando de Nova York, não estamos falando de Califórnia, estamos falando de Vermont, que é um estado de segunda importância, vamos dizer assim, sem menosprezar. Ele falou, uma moradia, uma casa como essa lá no meu estado custaria ao redor de 50 milhões de dólares. Então, como a percepção ela é relativa, a percepção depende de quem está olhando. Então, o brasileiro que converte para reais muitas vezes perde a real condição de avaliar aquilo com frieza e perceber aquilo que o mundo percebe. Portugal tem preços ainda muito atrativos e a tendência dos preços é sólida e para cima. Verdade. E aí, pegando um gancho nisso, Fabiano, enfim, disso tudo que a gente já falou, falando dos nômades digitais, o turismo que cresce, é lógico que 2020, 2021 foi um ano de recuperação do turismo, mas 2018, 2019, 2020, Portugal e Lisboa ganharam prêmios de turismo, ele aumenta ano a ano, a gente vê polos de tecnologia atraindo empresas do mundo inteiro e, consequentemente, atraindo executivos e suas famílias, a sustentabilidade na construção. Então, o que a gente vê de muitos especialistas pelo mundo, até esse slide que a gente está tendo, é que existe um mercado muito sustentável para frente, em cima do que o César comentou também, o mercado é muito pequeno, as pessoas acham que o mercado é grande, mas o mercado é muito pequeno, a gente tem o mundo inteiro olhando para Portugal, então, eu queria saber de vocês que estão aí em Portugal, quais são os segredos desse setor que continua a brilhar ano a ano, principalmente o mercado imobiliário que foi destacado há dois anos como um dos mercados mais resilientes na economia de Portugal. Desculpa, eu diria que sobre essa ótica que você está analisando, a discussão aqui no país é bastante madura, todo mundo já percebeu que Portugal atrai investidores internacionais, pessoas que gostariam de viver aqui, por qualidades que são inerentes ao país, o clima, o custo de vida, o perfil emocional e de receber muito bem os portugueses, são muito acolhedores, a comida, a facilidade de deslocamento, o tamanho do país, custo de vida e o terceiro país mais seguro do mundo. o que se discute inclusive no parlamento e essa discussão ela é escutada na televisão e em periódicos é que o investimento em estrutura de informação, em fibra ótica, em bons serviços de internet, ele é obrigatório, o país tem que oferecer isso e não só nos grandes centros, já é uma realidade internet super rápida em Lisboa, Cascais, Porto, Braga, isso já é uma realidade, mas o investimento para que essa rede de fibra ótica sirva todo o país, inclusive as áreas mais rurais e mais afastadas, isso já é uma coisa que acontece, já é uma realidade do país, então Portugal sabe que para continuar atraindo tem que manter uma excelente estrutura de tecnologia e é o que eles estão fazendo e não à toa eles são hoje o décimo segundo país em infraestrutura mundialmente falando e tem muitas empresas de tecnologia, muitas startups se posicionando aqui, daria para citar algumas, mas só aqui no Hub do Beato a Mercedes trouxe para cá, parece que são 500 funcionários da área de tecnologia, o Google está criando a sua segunda sede aqui, enfim, é uma série de empresas de tecnologia que estão se posicionando em Portugal, porque o país oferece esse tipo de infraestrutura e oferece uma mão de obra qualificadíssima, a gente não pode esquecer que historicamente os portugueses são muito estudados em universidade, uma boa parte da população jovem aqui passa por universidade, historicamente esses universitários ganhavam a Europa, iam para outros países, mas agora eles estão vendo que aqui tem oportunidades, então existe uma mão de obra qualificada, existe infraestrutura e todo o resto que Portugal oferece, então eu acho que é um golasco, a gente não vislumbra pelos próximos anos essa realidade mudar, Portugal vai... Portugal e Israel, Portugal e Israel acho que são considerados os países com mais oportunidades de startups, de novos negócios, iniciativas, tem até uma reportagem aqui interessante, que Portugal está sendo chamado também do Silicon Valley da Europa, dentro do que o Fabiano acabou de falar, então de fato esse dado de ser um país entre os 15, melhores países com melhores infraestruturas, isso é uma coisa inacreditável, quando a gente fala de um universo de 300 países, 200 e tal, no mundo, Portugal é o 15º, então acho que a gente não tem, quem não conhece bem, acha que Portugal é um país atrasado, que temos de tecnologia, que as coisas já são muito artesanais, e não é bem assim, tem um sistema, alguns sistemas, por exemplo, bancário, essa coisa do multibanco, o negócio funciona super bem, a própria tecnologia aqui, as próprias escolas, já falei isso aqui nas palestras, as escolas públicas aqui mandam torpedos, escola pública, mandam torpedos para os pais, o pai sabe se o aluno está dentro da escola, se não está, se está matando aula, se não está, quer dizer, é um negócio realmente de um avanço bastante interessante, o sistema de saúde, por exemplo, você sai com uma consulta, você faz uma consulta no médico e sai com uma receita médica, na hora que o cara já coloca no sistema todas as farmácias de Portugal têm acesso à sua receita, você pode perder a receita para em qualquer farmácia que está lá o registro, então existe aí uma tecnologia bastante difundida em vários setores, como nós estamos falando aqui, e consequentemente isso vai chamando a atenção do mundo todo como empresas como o Fabiano citou a Amazon também, está aumentando a operação dela aqui, e Portugal acaba que vem servindo como um hub para a Europa, quando a gente fala de Portugal estamos falando de 10 milhões de pessoas, ok, é uma população pequena, mas não entende-se que Portugal é como uma operação única e sim como parte de 500 milhões de europeus, que é um grande mercado e de poder aquisitivo alto, então muitas empresas têm, conta dessas características que o Fabiano falou, seja as infraestruturas, seja a educação do povo, um povo muito bem educado e barato, vai comparar lá, vai ganhar um salário lá no alemão, vai comparar aqui com o português, se dubiar tem uma formação melhor com o alemão, tanto é que está cheio de português trabalhando na Alemanha, sabem que são 10 milhões em Portugal e outros 10 milhões de portugueses fora de Portugal, então eu acho que de fato o ambiente é todo muito propício para que essas conjunturas venham acontecendo e fazendo com que o Portugal cada vez seja mais bem sucedido e o mercado imobiliário vai arreboque. Eu acho que o que chama muita atenção, César, também é assim, esse objetivo de Portugal de atrair empreendedores, atrair jovens. Com certeza, com certeza. A gente vê aí várias universidades muito foco em trazer o estudante internacional pensando no futuro do país e aí a Anny até mostrou aí há pouco uma matéria falando que 2021 foi um ano recorde de investimento em startups, de novo, estamos falando do jovem. Outro dia eu estava conversando com um parceiro e ele comentando que Portugal tem um objetivo de atrair nômades digitais, mas o país já tem esse talento, porque tem um custo de vida baixo, tem um clima bacana, tem praia. Então, o jovem, esse nômade digital, ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, ter um salário de Dubai, um salário de Londres, um salário dos Estados Unidos e morar em Portugal, porque ele tem essa tremenda qualidade de vida, tem esse atrativo todo e tem um custo de vida baixo. Então, quando a gente olha de novo, olhando para frente na sustentabilidade desse mercado, é um dever de casa muito... hoje eu li uma matéria, se não me engano, acho que foi hoje, no Globo, hoje ou ontem, que o Brasil estaria aí criando facilidades para os nômades digitais do mundo irem para o Brasil. Deu até pena, dá vontade de rir, Pô, caiu o nome digital do mundo lá, sei lá, pode até ter um maluco ou outro, mas as pessoas estão buscando segurança, as pessoas estão buscando tudo aquilo que a gente falou e o cara vai para o Brasil, os brasileiros estão tentando sair do Brasil, porque não conseguem ter esse tipo de segurança, de estruturas, etc. Mas, enfim, acho até covardia o Portugal comparando com o Brasil e com outros países. Tudo que ele oferece realmente acaba sendo um ambiente muito propício. E tem mais, a gente vai falar mais à frente aqui, mas, por exemplo, quem quer comprar um imóvel aqui em Portugal, tem uma condição aqui que é fantástica, parece coisa de Papai Noel. Você conseguir dinheiro, conseguir tomar dinheiro no banco em Portugal, mesmo sem ter nem pisado em Portugal, se você pudesse nem pisar, pode até não ter nem passaporte, você mora no Brasil aí e consegue comprovar que tem lá uma renda suficiente para pagar uma prestação no imóvel, um financiamento aqui em Portugal, você consegue levantar pelo menos 70% do valor do imóvel com juros de 1% ao ano. 1% ao ano, quer dizer, isso é um facilitador que nem nos Estados Unidos você consegue, Os dólares são na ordem de 4%, por exemplo, que já é bom, 4% ao ano, mas aqui a gente consegue a 1% ao ano, tanto é que os nossos clientes, mesmo aqueles que têm total condição de pagar cash, de fazer um investimento cash, a gente demonstra isso e estimula, cara, pega esse teu dinheiro cash, vamos fazer um outro negócio com ele aqui, vamos botar ele, não tem que ser no banco lá para a gente ter 5%, 6% no mercado internacional, 4%, 5%, 6% e você paga 1, você paga 1 e ganha 5, já tem um ganho financeiro aí, é absurdo, por essa facilidade que Portugal oferece para qualquer estrangeiro, certo? Então, acaba que o clima, não só do, seja financeiro, seja das condições de mercado, de perspectivas de crescimento, os motivos que a gente já falou, é muito, são muito atrativos, que fazem com que as pessoas investam aqui, aqueles que também pretendem mudar, mudar de vida, acaba vindo para cá, um dado que a gente não falou, mas acho que é relevante também para quem ainda não está habituado, é a primeira vez que participa aqui, quando a gente fala de turismo, para vocês terem uma ideia, tirando, obviamente, 2020, vamos falar dados de 2019, vai, 2020, o senhor já ouviu uma recuperação, mas ainda não tenho os dados oficiais, mas o número de turistas que Lisboa, a cidade de Lisboa, recebe por ano, é maior do que o Brasil inteiro, o que o Brasil nunca recebeu, o Brasil recebe em torno de 5, 6 milhões de turistas por ano, e Lisboa já estava recebendo mais de 7 milhões de turistas por ano em 2019, quer dizer, como é que pode uma cidade de 500 mil habitantes receber 7 milhões de turistas no ano, que é mais do que o Brasil inteiro, é uma desproporção impressionante, então, a gente sabe dessa vocação também do turismo, é muito forte, cada vez mais as pessoas estão descobrindo Portugal, e que acaba o que nasce de vir para cá, conhecer, passear, vai se encantando, e já começa a considerar também um investimento ou mesmo uma moradia futura, enfim. Acaba que a conversa aqui flui muito, então, a gente até antecipou. Mantei a pauta aí. O que que eu, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho, qual foi a percepção de vocês, acho que talvez mais o Fabiano aqui, com relação a tendências para o imobiliário, até um pouquinho antes do evento, a gente estava até comentando sobre isso, a busca por espaços maiores, e o que que vocês podem falar aí um pouquinho sobre tendências do imobiliário, considerando uma pandemia e o futuro? Eu acho que a tendência, de novo, ela foi reforçada pela pandemia, mas já é uma tendência que vinha se mostrando muito viva já nos anos anteriores, que é uma tendência por qualidade de vida, por segurança e por uma região ensolarada, e é por isso que essa região aqui de Lisboa e Cascais, Cascais principalmente, é uma região, talvez hoje, a região preferida dos estrangeiros, então, aqui nós temos estrangeiros das mais diversas nacionalidades, tem uma região mais próxima da Praia do Guincho, aqui em Cascais, mais no pé da Serra de Sintra, que é a região de eleição dos nórdicos, entre a Praia do Guincho e o centro de Cascais, a região de Birre, Areia, Cobre, é uma região de muitos franceses e alguns ingleses, o centro histórico de Cascais, que é uma região muito específica, são cinco ou seis ruas num sentido e mais sete, oito ruas no outro sentido, uma região plana muito específica de oferta praticamente inexistente, ali quando surge algum imóvel é uma oportunidade, as pessoas realmente se jogam porque... O mercado é muito exclusivo, é muito exclusivo e você tem vida perto, perto da praia, perto da estação principal ali de trem de Cascais, perto do mercado, tem vida a pé, então essa região é uma região internacional, hoje em dia é uma região internacional das mais diversas nacionalidades, ainda como zona prime da linha de Cascais, temos o Estoril e o Monte Estoril, essas não são tendências novas, essas não são regiões que surgiram nos últimos anos, são regiões que têm uma tendência de forte valorização, mas são regiões consagradas. Aí, como zonas de mais aposta, fiz questão, inclusive, de conversar com alguns parceiros porque eu sabia que essa pergunta teria, nós temos visto muitos estrangeiros descobrindo recantos que os portugueses já gostam há muito tempo, então a parte da Serra de Sintra aqui, perto da Praia das Maçãs, Galamares, Colares, logo acima de Malveira da Serra, quem nunca teve oportunidade de se deparar com o mapa, recomendo que faça. Lá tem algumas moradias, inclusive um famoso ator brasileiro, cliente nosso, esteve por aqui recentemente e a demanda era bem específica por essa região. Também existe essa região que é muito procurada pelos brasileiros, que fica também na linha de Cascais, mas mais em direção à Lisboa, que é a região de Carcavelos, Parede, essa região fica junto da Universidade da Nova de Lisboa, para quem não sabe é uma universidade que é filiada ao MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e também ao lado da St. Julian's, que é a escola internacional mais tradicional de Portugal, mais antiga, teve o prédio inaugurado pela Rainha da Inglaterra, tem um quadro dela ali, inclusive na entrada, e ao lado tem o prédio de tecnologia da OTAN, da Nato, então essa região é muito procurada por estrangeiros, Oeiras também tem um polo de tecnologia que é o Oeiras Valley, que eu diria que fica a meio caminho entre Cascais e Lisboa, é uma região que para quem gosta de uma zona mais com características urbanas, prédios um pouco mais altos, que a gente sabe que não é a realidade urbana aqui de Portugal de maneira geral, aqui os prédios são mais baixinhos, dois, três, quatro andares, mas em Oeiras é uma região um pouco diferente, ali já existem algumas torres mais altas, então é uma região também de boa aposta. Depende muito do perfil do cliente, esse é o nosso trabalho, como a gente conhece muito bem as regiões, ganhamos muita experiência ao longo desses anos que nós estamos aqui, então é primeiro entender o perfil de cada cliente para poder orientar qual região faz mais sentido para os objetivos dele, quer dizer, se é investimento puro e duro, investimento frio, é até mais fácil de orientar porque são critérios objetivos, nós temos como orientar quais são as zonas que tem maior carência de unidades residenciais, quais são as zonas que tem maior taxa de ocupação dos imóveis, quais são as zonas que estão a se valorizar mais nos últimos anos, então a gente consegue orientar com critérios objetivos. Quando a demanda é por moradias ou por apartamentos para uso da família, aí é uma conversa um pouco mais longa, nós temos que entender o perfil de cada um para poder orientar se a pessoa combina mais com um centro urbano, combina mais com uma coisa mais afastada, tem até um exemplo de um cliente recente que comprando a distância, um cliente de São Paulo comprando a distância, inicialmente ele e a esposa queriam uma região bem central em Lisboa e depois que nós mostramos bastante tudo, acabaram comprando um apartamento aqui em Cascais e se apaixonaram pela vila de Cascais que realmente é apaixonante. Então, assim, esse é o cenário. Eu ainda acrescentaria algumas outras regiões que são, para se ficar muito de olho, destaque para a região de comporta, para quem ultrapassa o Tejo em direção à margem sul, passa pela aquela linda ponte que apareceu aqui em um dos nossos slides, que é a ponte de 25 de abril e chega a Setúbal, depois ultrapassa mais uma vez o estuário do Sado, mais um rio e ali a gente chega na península de Troia. Estamos falando de uma hora e meia de Lisboa. De Lisboa, uma hora, uma hora e dez, de Cascais, uma hora e meia. E ali tem a região da comporta, que é a região que hoje é considerada o balneário mais trendy de toda a Europa, um dos mais da moda do mundo. então notícias recentes de que o George Clooney comprou lá, a Madonna comprou lá, o Lobotan comprou lá, o Philip Star, enfim, uma série de nomes que demonstram como o balneário está realmente na moda. É um balneário que ele é comparado, é chamado de os Hamptons da Europa, porque ele traz semelhanças, paralelos, é uma região mais rural, mais rústica, então é um chique, é um sofisticado, mas ao mesmo tempo simples, não é um sofisticado com badalação, e que ainda qualifica para a Golden Visa também, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Exatamente, ainda qualifica para a Golden Visa e só para completar sobre comporta, ali quando são lançados os empreendimentos, muitas vezes eles são vendidos 100% no dia do lançamento, porque existe uma restrição enorme de construção na região em função de questões ambientais, é uma região que respeita muito a questão ambiental, então os entraves ali, as limitações para novos empreendimentos é muito grande e a tendência é que fique cada vez mais difícil, então isso traz uma limitação de oferta ainda maior e para sempre, então qualquer empreendimento que é lançado ali, são todos empreendimentos sustentáveis, respeitando essas questões ambientais, mas qualquer empreendimento lançado ali, ou pelo menos a grande maioria deles, quando são lançados eles são vendidos muito rapidamente, então essa é uma região que eu aposto e aposto de verdade, é uma região que eu inclusive já fiz o meu investimento particular lá, e uma outra, para completar, o norte, eu ia para o sul, estava descendo a sul, mas depois eu posso voltar um pouco a norte, eu queria que você falasse um pouquinho do norte também, que as pessoas me perguntam muito, eu continuaria primeiro pela costa vicentina, que é a parte descendo, avançando, depois da comporta em direção ao Algarve, o Algarve é uma região que sempre atraiu investimento estrangeiro, mesmo antes de Portugal estar vivendo esse momento de ser tão atrativo, de ser moda no mundo inteiro, o Algarve sempre atraiu investimento estrangeiro, então os ingleses lá se consideram inclusive donos de boa parte do Algarve, eles investem lá muito, inclusive tem o aeroporto de Faro, que é um aeroporto internacional, uma região tão pequena assim, mas com um aeroporto internacional, então o Algarve, uma região também que uma parte significativa do Algarve ainda permite investimento para a Golden Visa, assim como a comporta, então isso coloca a região como expoente, como um grande atrativo, e indo a norte, então, quer dizer, voltando a Lisboa e depois subindo em direção ao norte, o Porto, obviamente, o Porto está sempre um ou dois anos atrás de Lisboa, quando Portugal é descoberto de novo, Lisboa entrou na moda junto com Cascais, dois anos depois o Porto ganhou o título de melhor destino turístico, depois, dois anos depois, o melhor destino do mundo para se investir no imobiliário, então o Porto vem sempre a reboque, mas ao mesmo tempo com vida própria, o Porto é uma cidade que tem uma dinâmica econômica muito interessante, boa parte da indústria do país está no norte do país, as maiores empresas de Portugal estão lá, inclusive ali naquela região de Matosinhos, que é uma região que muitos clientes nossos investiram e investiram bem, é uma das regiões que tem a maior carência de imóveis residenciais do país. Alguns hubs tecnológicos se estabelecendo lá, né, também? Muitos hubs tecnológicos, o grande polo universitário da Universidade do Porto, que é bem concentrado ali bem na divisa de Matosinhos e Lisboa, a sede do Grupo Sonai, a sede do BNP Parribá, duas refinarias de petróleo ali junto ao Porto de Leixões, que é um dos maiores portos do país, enfim, é uma região que tem uma dinâmica econômica muito interessante e também por isso, talvez por isso, tem a região com a maior carência de imóveis residenciais do país. Então, essa é uma região para se ficar bem atento, temos uma novidade que nós ficamos sabendo agora, na semana passada, o César e eu fomos ao norte do país e tem um lançamento que eu diria que é a melhor porta de entrada para quem pretende fazer um primeiro investimento aqui, unidades residenciais, de estúdio a partir de 145 mil euros, prédio com área condominal, um metrô a cinco minutos caminhando ao lado desse polo universitário, esse é um produto daqueles assim que vai vender muito rapidamente, assim como foi o Evolution que nós tantas vezes falamos aqui, prédio de 160 unidades e que vendeu durante a pandemia, a gente quase que não viu como vendeu tão rápido porque o valor de metro quadrado era muito interessante e os nossos clientes se sensibilizaram com essa abordagem que a gente fez, acho que o Modesto já parte de forma muito competente, então essa é uma grande novidade que a gente tem para trazer aqui hoje, não tenho dúvida que é uma excelente oportunidade para quem tem. Eu acho até que a gente tem uma fotografia aí, não tem? Se a ANA tiver uma fotografia seria interessante colocar. A gente, é bom destacar aqui que isso ainda está em pré-lançamento, nós temos a exclusividade para trabalhar esse prédio, mas que efetivamente vai estar sendo lançado agora nos próximos 15 dias, aqui ainda não tem nenhum material ainda totalmente pronto, material de marketing, mas são aqui dois blocos, um desses blocos já está totalmente vendido e o outro bloco são 109 apartamentos de estúdios, como disse o Fabiano, de 35 metros quadrados e a walk distance ali do Hospital São João, que é um hospital que entre estudantes, enfermeiros e médicos são 20 mil pessoas que trabalham ali e precisam de moradia perto, então ele tem uma vocação fantástica para quem quer explorar a coisa do aluguel ali para pessoas, enfim, até que seja um casal ou mesmo pessoas que vivam solitariamente no estúdio. Muito bacana o prédio, enfim, já estamos fazendo as reservas, estamos começando a pegar os cadastros para reservas porque isso vai sair que nem água, porque é um novo alto padrão de construção, excelente localização e com um valor nominal bastante acessível que é nessa faixa de R$145,00, R$150,00 mil. Mas, enfim, eu acho que... Acabei de receber aqui, Cris, uma informação que eu acho que de primeira mão aqui um colaborador nosso, um parceiro nosso que representa a Remax, que é a maior imobiliária do mundo e também em Portugal e acabou de me passar um dado aqui sobre 2021. A Remax, Portugal recebeu em 2021 4.674.542 visitas internacionais, visitantes internacionais, ou seja, compradores internacionais foram 4.600.000 visitas. E o país que liderou o ranking em 2021 foi a França com 941.000 visitas, superando os Estados Unidos, que tinha sido em 2020 o país que mais visitou pela Remax, com 853.000. Quer dizer, o número de americanos, apesar da pandemia e da restrição, porque a França só o cara pegar o carro e dirigir até aqui, ou até mesmo pegar um avião porque o europeu podia entrar, mas o americano não, é só a partir de 1º de setembro. Mesmo assim, o americano, confirmando aquilo que a gente acabou de falar há pouco aqui, ele praticamente empatou com o francês no primeiro colocado em número de visitas. E olha que o francês praticamente triplicou o investimento dele em 2021 em Portugal, não é? Exatamente. A variação é de 86%. Aumentaram 86% os franceses e os americanos diminuíram 12%. Por isso que eles caíram para o segundo lugar. O 3º colocado é o Reino Unido, com 429.000. O 4º colocado é a Suíça, a cidade até nos surpreens, os suíços, com 400.000 visitas. E o Brasil vem em 5º colocado com 350.000 visitas internacionais. Depois vem a Alemanha, Espanha, Angola e Holanda. Quer dizer, comprovando aquilo que nós venhamos falando, com o brasileiro, claro, é importante sim nesse mercado internacional, mas está em 5º lugar aqui, bem atrás, menos da metade das visitas dos americanos e dos franceses. Bacana. Bom, muito bem. Vamos falar do Golden Visa um pouquinho? Hã? Vamos falar do Golden Visa um pouquinho? Eu ia falar isso. Voltando aqui para a nossa agenda, é muito assunto. Se deixar, a gente fica aqui um dia inteiro falando. Voltando aqui para a nossa agenda, eu queria que a gente falasse um pouquinho do Golden Visa. Alguns clientes têm me perguntado o Golden Visa acabou, não tem mais, como é que fica o Golden Visa? Enfim, a gente teve uma mudança de regras no ano passado, muitas pessoas sabem disso, algumas não. O Golden Visa continua apenas com regras novas, valores novos para algumas regiões. Continua sendo, pela ótica dos especialistas, o Golden Visa mais interessante que existe, não só pelos valores, que acabam sendo um pouquinho mais baixos do que o Golden Visa, por exemplo, na Inglaterra, mas, principalmente, turbinado com isso tudo que a gente já falou, de qualidade de vida, de custo de vida mais baixo, o clima, as praias. Então, eu queria que a gente falasse um pouco do como é que está o Golden Visa agora, o que vale, e até vamos falar um pouquinho dos números também, desde que o programa começou em 2012. Ok. Acho que a gente tem alguma projeção também para fazer, para colocar aí, mas, basicamente, para quem não está acompanhando, agora, a partir de 1º de janeiro, mudaram as regras do Golden Visa, então, o que valia até dezembro de 2021, mudou, geralmente, aqui agora, a partir de 1º de janeiro, ou seja, as pessoas que querem aplicar para o Golden Visa através de investimento no país, investimento líquido, que até então exigia 1 milhão de euros para você investir no país, agora passou a 1 milhão e meio. Então, o que era 1 milhão virou 1 milhão e meio para quem quer botar grana líquida. Agora, eu não sei se a gente tem um dado aqui, mas mais de 90%, 95% de todos os Golden Visa emitidos até então foram através da compra de imóveis, e que até então era você comprar um imóvel. É o próximo slide, Anny, aquele verde. É. Esse. Estou meio confuso aqui a informação. É assim, foram 10.170 aqui do lado esquerdo, Golden Visas, e ali na coluna da direita para o imobiliário, 9.514. ou assim. Pronto. Então, nesse intervalo de tempo de 10 anos, praticamente, de outubro de 2002 a novembro de 2021, foram 10.170 Golden Visas concedidos, os chinês, 5 mil para chinês, 1.038 para brasileiro, 475 para turquia e por aí vai. Nesses 10.170, 9.514 foram através da aquisição de imóveis. Até então, até 31 de dezembro, qualquer imóvel que você comprasse, se fosse residencial, comercial, em qualquer lugar do país, desde que você ponha 500 mil euros, você tinha direito a algum devisa. E tinham outras formas de investimento, como a gente falou, transferência de capitais, que era aquela que eu acabei de falar agora, que era um milhão, passou para um milhão e meio, foram 617 casos e 20 casos através da criação de empresas com postos de trabalho. Então, o grande vencedor aqui sempre foi a aquisição de imóveis e aí, a regra mudou, dizendo que basicamente, você não poderá, a partir de 1º de janeiro, adquirir o Golden Visa na compra de imóveis residenciais em algumas cidades, principalmente em cidades de Lisboa, Porto e região do Algarve. Então, aquilo que está cinza, agora que cinza nesse gráfico aqui, que é essa região aqui de Lisboa, essa região aqui do norte que engloba o Porto e algumas praias aqui do Algarve, principalmente, já não dá mais pra você fazer aquisição de imóveis nessas regiões e aplicar para o Golden Visa. Então, você tem que ir para as áreas onde estão aqui em amarelo ou roxinho, que são áreas de densidades, de menor densidade do poacional, áreas mais do interior. Então, essa é basicamente a mudança da regra pra imóveis residenciais. Imóveis comerciais não há restrição alguma. se você comprar uma loja, sei lá, um galpão, um escritório, qualquer coisa, está valendo. Vale Lisboa, vale Porto, não tem problema nenhum. Então, imóveis comerciais você continua podendo comprar em qualquer lugar e também uma outra situação que é o que a gente chama de alojamentos turísticos, projetos turísticos, que são alguns condomínios, alguns projetos são feitos com uma licença, ainda que você possa viver lá e morar lá, mas ele tem essa licença, esse rótulo de alojamento turístico. Então, existem alguns, não são uns, mas existem alguns, inclusive aqui em Cascais existe a oportunidade de quem quiser comprar uma unidade nesse empreendimento e aplicar para o gol do via. Então, via de regra, o que mudou foi isso aí, você passa a ter que investir nessas regiões onde é possível, inclusive a região de comporta onde é o seu Fabiano, mas, por outro lado, tem uma vantagem, quando você investe em zonas de baixa densidade, você tem um desconto de 20% daqui de 500 mil, então, na realidade, você pode comprar com 400 mil em algumas dessas regiões que nós falamos aqui de baixa densidade e ter direito ao mesmo Golden Visa. Houveram algumas perguntas aqui, eu já vou me adiantar aqui a minha resposta. É claro que quando a gente fala do Golden Visa, o Golden Visa foi e é um mecanismo interessante para promover esse mercado imobiliário em Portugal, a economia, etc. Mas, quando você vai olhar a fundo, os negócios imobiliários que envolviam o Golden Visa eram algo entre 3% a 4% de todos os negócios imobiliários de Portugal. Então, ok, 3% a 4% é um número importante, mas vamos combinar que não é a mola mestra do mercado imobiliário em Portugal, se você for só de 3%, 4%. Então, afeta, mas não afeta tanto. Outra pergunta que fizeram também, se você não tem mais possibilidade de comprar imóveis em Lisboa e no Porto para Golden Visa, esses imóveis na faixa de 500 mil devem cair de preço? Não acredito, não creio. A gente sabe que, em alguns momentos, aquele imóvel que valia, vamos chamar, vamos imaginar aqui, talvez na faixa de 450 mil, 460 mil, é claro que ele podia estar dando uma certa esticadinha para os 500 mil no momento de uma alta demanda de Golden Visa. Isso pode ter acontecido, sim, aconteceu em algumas situações. Mas, de uma maneira geral, ninguém levou o valor de 350, de 400 para 500 por causa do Golden Visa. Isso não ocorreu. E, por outro lado, como a gente já falou aqui, a valorização vem acontecendo de uma forma bastante forte, bastante presente, por todos os motivos que a gente sabe. Portugal, cada vez melhor. Então, não acredito mesmo que haja qualquer tipo de redução por conta de que não vai ter Golden Visa no Porto, no Porto, em Lisboa. Não é a nossa expectativa, não é o que a gente está vendo, não. A rigor até, pessoal, muitas pessoas compraram imóveis de 700, de 800, de 900, de 1 milhão para o Golden Visa. Não que necessariamente você tenha que comprar um imóvel de 500, é a partir dele. E outra, quando você compra um imóvel de 700, 800, 900, desde que você ponha 500 mil do seu bolso, o restante, você pode financiar 1% ao ano. Então, tivemos vários casos de clientes que compraram dois imóveis, você pode também comprar dois, três imóveis que perfaçam os 500 mil. Só que os dois, três imóveis do sujeito davam 700. Então, ele botava 500, pegava 200, é financiado 1%. Isso funcionava muito bem. Até porque, como a gente falou aqui, é tão barato o custo aqui de tomar o empréstimo. E, por outro lado, como a gente falou aqui, o turismo é tão forte, seja para o turismo ou Airbnbs da vida, ou seja mesmo para quem está vindo morar e tem uma necessidade também de aluguel, mercado de longo prazo. Então, tanto mercado de curto prazo quanto de longo prazo de aluguel remunera muito bem o custo proprietário. Pelo menos, tipicamente, aqui a gente pode falar que pelo menos a gente pensa em uns 5% ao ano. Então, quando eu tomo dinheiro a 1% ao ano e alugo a 5%, já está sendo extremamente vantajoso essa operação aqui só do ponto de vista financeiro, fora a valorização do imóvel. Então, acho que a questão do Golden Visa vai seguir, obviamente, através dos imóveis comerciais, dos imóveis turísticos, dos imóveis... Tem os fundos também, César, que é importante a gente mencionar que tem nas cidades como Lisboa e Porto, enfim... Bem lembrado, bem lembrado. ...para o residencial, mas a gente tem também os fundos para o Golden Visa. É verdade, foi bem lembrado, esqueci de mencionar. Já em 2018, no final de 2018, houve aprovação aqui de uma legislação em que se permitia fazer o Golden Visa, se permite fazer o Golden Visa através de alguns fundos específicos que têm que seguir em determinadas regras. E a gente comercializa esses fundos daqueles que a gente acredita, daqueles que a gente... Enfim, nós somos desse mercado financeiro, já trabalhando... Muitos investem, até no imobiliário, já trabalhando com o Elfamengo há muito tempo, conhecemos bem a indústria de fundos, investimentos, e sabemos que ninguém, de uma hora para a outra, se torna um tremendo gestor de fundos sem correr risco. Então, o que a gente faz é um tremendo due diligence para garantir que os fundos que estão no nosso portfólio são, de fato, de pessoas que têm track record, que têm histórico na indústria de fundo ou na indústria imobiliária, se o fundo aplicar, que a maioria é o caso, o investimento imobiliário. Então, nós comercializamos bastante fundos do Golden Visa, que era, até então, até 31 de dezembro, com o valor mínimo de 350 mil euros. Então, quem colocava 350 mil euros nesses fundos específicos tinha direito ao Golden Visa da mesma forma que aquele que comprou imóvel de 500 mil. Agora, com a mudança da legislação, esse teto aí, essa régua subiu de 350 mil para 500 mil. Então, continua-se oferecendo fundos de investimento para a Golden Visa, porém, agora o mínimo são 500 mil do próprio recurso. Está certo? Enfim, então, o Golden Visa está aí, continua em vigor, houve, claro, acho que houve uma pergunta aqui também que alguém fez aqui em algum momento sobre se o resultado de 2020 teria a ver com essa busca pelo Golden Visa. Como eu falei, 3 a 5% das vendas de maneira geral sempre foram em função do Golden Visa, acredito sim que algumas pessoas que planejavam fazer o Golden Visa em 2022 anteciparam para 2021 para poder pegar esse teto menor, de alguma forma refletiu sim, mas acho que nada significativo. Deixa eu pontuar um pouquinho só para desmistificar também essa questão, é importante, conversando aqui, pode parecer que o mundo está comprando Portugal e que os portugueses não são uma força compradora dentro do próprio mercado deles, dentro do próprio país deles, o que não é uma verdade. portugueses ainda representam 80% da força compradora e dos 20% restantes, que são os estrangeiros, uma grande, a maior força é de europeus. Então, é óbvio que nem os portugueses nem os europeus que aqui investem precisam do Golden Visa. O Golden Visa é um produto específico para sul-americanos, para chineses, para sul-africanos e para russos. Foi o que apareceu no nosso slide anterior que mostrava ali o percentual de pessoas que investiram e que conseguiram o Golden Visa. Então, o Golden Visa é um produto bem específico para um público bem específico. Talvez por isso que não impacte tanto no mercado. Óbvio que um francês que investe aqui não busca a Golden Visa. E muitas vezes até os brasileiros, como é o meu caso, é o caso do César, vem para cá e já tem um passaporte e uma dupla cidadania ou consegue um outro tipo de visto. Muitos brasileiros vêm para cá e conseguem outro tipo de visto. O brasileiro é uma mistura. Então, de novo, reforçando o que o César falou, a gente não vê como possível que a mudança das regras possa impactar o mercado imobiliário. Muito pelo contrário, qualquer nova nacionalidade que entre como player, comprador, como foi o caso dos americanos nos últimos 24 meses, 18, 24 meses, superem muito qualquer demanda por Golden Visa porque eles vêm para cá e investem, conseguem outro tipo de visto, seja o visto de investidor montando empresa. Enfim, a força compradora é crescente e superem muito a mudança na regra desse programa. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui sobre o Golden Visa que foi a ideia de tocar um pouco nesse assunto, mas, pelo jeito, eu estou vendo que tem pessoas aqui que não conhecem bem o programa. O Golden Visa, pessoal, existem vários tipos de visto, como disse o Fabiano, mas o Golden Visa ele é o único visto que te permite residir e trabalhar em Portugal, mas ele te permite quando você quiser, você não tira ele para vir amanhã. Você pode fazer o Golden Visa e continuar vivendo no Brasil e daqui a 5, 6 anos, agora eu quero ir para Portugal, daqui a 5, 6 anos você vai para Portugal porque você já conquistou esse direito. Os outros vistos, o visto de aposentado, o visto de investidor, esses são vistos que quando você aplica e ele sai, sei lá, em 60, 90 dias, é para você tomar atitude, você tem que pegar a sua marinha e mudar de mala e cuia para Portugal, porque se você não fizer isso, você vai perder, o visto vai deixar de existir, isso aí só funcionará se você pedir, receber e exercer. O Golden Visa, não, ele te deixa a porta aberta para quem está planejando, só eu se aposentar, vir morar aqui no futuro, ou o filho, quando der o filho para a faculdade, vir junto com o filho, então essa é uma característica que é muito importante e o diferencial do Golden Visa, além de, depois de 5 anos, parte do 6º ano que você tem o Golden Visa, claro que você tem que cumprir com alguns parâmetros e mostrar afinidades com Portugal, até passar, a lei é muito clara aqui, mas os advogados dizem que pelo menos comprovar um período que você tenha vivido em Portugal, nesses 5, 6 anos, você pode até buscar a cidadania portuguesa. Bom, uma pergunta que fizeram aqui, uma vez que você compra um imóvel e com isso você tem o direito de obter o Golden Visa, você vai ficar, sim, com este imóvel, não necessariamente este imóvel, você vai ter que ter os 500 mil euros investido em imóvel durante todo o período que você tiver o Golden Visa. Se for em 5 anos, 6 anos, 7 anos, se você vender um imóvel e quiser continuar com o Golden Visa, vai cair, vai perder. Agora, você pode trocar de imóvel, isso você pode. Alguém falou aqui em trocar um imóvel de um Évora por Algarve? Pode, pode. Se esse imóvel estiver atrelado ao Golden Visa, você comprar um outro imóvel que também estira dentro das regras atuais do Golden Visa, ou você pode até substituir um pelo outro, mas continuar com o seu direito. Eu acho até que vale observar, César, que o imóvel no Golden Visa tem liquidez, não é que ele não possa ser vendido. Se você quiser manter o seu Golden Visa, ele precisa permanecer cinco anos investido nesse ou outro imóvel. Exatamente. Mas se no meio do caminho você descobre que tem uma cidadania italiana, uma cidadania portuguesa, sim, você pode vender seu imóvel, mas você perde o seu processo do Golden Visa. Exato. Outra pergunta é que os imóveis comerciais para o Golden Visa são os mesmos, os valores são os mesmos dos imóveis iniciais? Sim, você precisa investir 500 mil euros em imóvel comercial em Lisboa, por exemplo, e terá direito ao Golden Visa. E com relação à outra coisa que as pessoas também confundem um pouco, alguém que perguntou se existem incentivos para as pessoas virem residir em Portugal, sim, existe o programa de RNH, que quer dizer residente não habitual. O nome é bem confuso, mas na prática eu quero dizer o seguinte, e não tem nada a ver com o Golden Visa, tá? Se você é italiano como eu e vem morar aqui, eu tenho direito ao RNH. Ah, se você pegou o Golden Visa e quer morar aqui também, tem direito ao RNH. Qualquer um que venha morar em Portugal e que não tenha residido em Portugal nos últimos cinco anos, inclusive português, você tem algum português fora de Portugal há mais de cinco anos e ao retornar para Portugal, essa pessoa tem direito ao RNH, que basicamente lhe oferece a isenção de Global Tax. O que é isso? É de não pagar impostos sobre ganhos que ele tenha fora de Portugal. Então, se essa pessoa tem, sei lá, um salário no Brasil, um aluguel, ou distribuição de lucros, por exemplo, tudo que ela vai tributar no Brasil tem que tributar, mas não vai pagar nada a mais em Portugal. Se ela tem aplicações financeiras fora de Portugal, na Suíça, nos Estados Unidos, no Brasil, não vai pagar nada em Portugal. Então, são dez anos que se dá de total isenção de qualquer ganho que você tenha fora de Portugal. Agora, se você trabalha em Portugal, não tem jeito, ele vai pagar o imposto em Portugal como qualquer português. Então, esse é um grande incentivo em que houve uma relação aposentável, acho que a pergunta é que uma mudança agora, um ano atrás, mais ou menos, houve uma pressão em alguns países. Isso, aliás, pessoal, é um dos grandes motivos de muitos franceses e nórdicos e outros países europeus migrarem para Portugal. Porque você imagina um francês que tenha lá uma aposentadoria de 10 mil euros, mas tem uma carga tributária na França de 50%. Então, ele recebe 10, mas só leva 5. O governo francês já tirou dele. Esse cara pega um aviãozinho, duas horas de voo, uma hora e meia, pega o carro, dirige até Portugal, resolve morar em Portugal, porque com a medida da comunidade europeia ações chegar aqui e dizer que ele quer ser residente de Portugal, passa a ser residente fiscal em Portugal. Na hora que ele é residente fiscal em Portugal, ele deixa de recolher o imposto de renda dele na França, porque agora ele é residente fiscal em Portugal. Então, aquela renda de 10 mil euros que saiu 5 para o bolso dele, agora são 10 que vêm para o bolso dele em Portugal, os mesmos 10. Só que 10 mil em Portugal, ele tem um poder de fogo muito maior do que ele tem na França, pelo custo de vida que é muito mais baixo. Então, é como se ele tivesse, sei lá, está ganhando 15 mil. Então, ele meio que triplica a renda dele só porque mudou a residência da França para cá. E essa é uma das razões dos franceses serem um grande comprador já há alguns anos aqui em Portugal. E, em qualquer momento, ele pega um coelho de low cost por 10 euros, 15 euros, vai lá visitar os filhos dele, os netos dele, enfim, é uma coisa fácil. César, eu complementaria essa tua história hipotética que esse mesmo francês, aquilo que a gente sempre fala, esse mesmo francês, se morresse na França, paga um imposto sucessório que lá pode chegar a 60%. E aqui em Portugal é zero. Então, ele vendeu os imóveis dele lá, comprou duas ou três vezes mais imóveis aqui em Portugal, porque o custo na França do metro quadrado é infinitamente superior. e em caso de morte o imposto sucessório em Portugal é zero. Então, os franceses realmente vindo para cá com tudo. Essa é uma excelente questão que o Fabião levantou. A gente trabalha muito nessa área que tem no nosso braço aí na área de wealth management, na área de financial device. A gente ajuda muitas pessoas no seu planejamento fiscal através de produtos seguros, etc. E não é só francês, não. Muito brasileiro também. Aqui em Cascais, a gente tem uma comunidade muito grande de brasileiros, principalmente de cariocas, com o seu carioca, com o seu carioca, com o seu carioca, com o seu carioca, e o que mais tem aqui é carioca e gaúcha. E a gente conhece aqui algumas pessoas, inclusive conhecem. Tem paulista também, mas enfim, pessoas do Nordeste, de todos os lados. E a gente conhece aqui, não necessariamente amigos, mas você conhece, mercado, sabe quem é, empresário e tal. Tem vários bilionários vivendo hoje em Portugal. E por diversas razões, a questão da segurança, por exemplo. Aqui a pessoa que é um anônimo qualquer, ninguém sabe quem é o cara, não tem que andar com segurança, carro blindado, não existe isso. Não existe carro blindado aqui, by the way. Então, mesmo uma pessoa muito rica, do ponto de rico, 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 aqui ele vive tranquilamente, com toda, pega a sua bicicletinha, vai andar para onde quiser, sem ter esse tipo de preocupação. E tem essa questão, em vários casos deles, a gente sabe disso, que também é um planejamento sucessório, pelo fato de que Portugal não cobra imposto sucessório, que no Brasil hoje é 8%. por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo está indo para 8%, e tramita na Câmara projetos para levar para 16% a taxação sobre herança no Brasil. Então, é um outro grande incentivo, como a gente está falando aqui. E, César, até entrando aí, aproveitando essa linha que a gente começou a falar, nós não somos uma imobiliária, nós somos um family office e que também orienta os nossos clientes no investimento imobiliário no exterior, seja para viver ou para investir. Eu queria que você falasse um pouquinho, você como gestor de um family office, sempre me vem essa pergunta, os nossos clientes, às vezes, têm um capital ali, estão pensando em investir, se coloca de um lado, se coloca de um outro. Então, você como gestor de um family office, o que você fala do investimento imobiliário em Portugal? A atratividade dele como investimento, como diversificação e proteção de patrimônio? Olha, bom, vamos lá. Pensando, já que a gente está voltando aqui ao público brasileiro, acho que a primeira coisa que todo, qualquer um que vê a baia de economia sabe é que deve diversificar, colocar os ovos em várias cestas. E, quando a gente fala de diversificação, isso vai, tem vários aspectos, não é só diversificação da instituição, tem meu dinheiro todo no Itaú, tem meu dinheiro todo no Bradesco, ok, você está concentrado, então, o ideal é que você divida, bota um pouquinho no Itaú, um pouquinho no Bradesco, um pouquinho no XP, um pouquinho no C1, um pouquinho lá, um pouquinho cá, ok, isso é uma forma de diversificar, mas, se você fizer dessa forma, você vai continuar com o dinheiro todo do ponto de vista de jurisdição, com o mesmo saco que é o saco brasileiro, que é o saco real, que é o saco sujeito a situação econômica do país, política, etc., então, quando a gente fala em diversificar, nós estamos falando de instituição, nós estamos falando de moeda, nós estamos falando de jurisdição, então, acho que o primeiro ponto é que, para qualquer pessoa que já tenha atingido um patamar na vida, que tem um certo patrimônio, que já tem as suas finanças equilibradas, já tem a sua casa e tal, já sobrou uma grana, é muito inteligente, é muito interessante, é muito saudável, que tenha uma parte desse recurso numa outra moeda, numa outra justiça, principalmente se for empresário, que sabe, qualquer juiz, aperta um botão e entra aí, pode relatar as contas todas por causa de uma ação trabalhista, coisa do tipo, então, você consegue blindar, porque a gente tem que fazer uma blindagem patrimonial através, por exemplo, de investimento totalmente legal, claro, declarado, tinha empreendedor, fechando o câmbio, mas no exterior, já começa por aí. E aí, dentro desse aspecto, pensando agora, então, se a pessoa vai investir no exterior, o mundo tem sido, acho que bastante volátil, o mercado ainda é muito volátil, é nervoso, são vários fatores, a pandemia foi um dos mais recentes que a gente nem imaginava que pudesse acontecer, e o imóvel é imóvel, a gente já está falando aqui de Portugal, e a imóvelia que descende de alguma forma de português, portugueses adoram tijolinho. Agora, quando você consegue ter esse tijolinho num país que é considerado os três países melhores para se investir no imobiliário do mundo, tomando dinheiro novamente, eu repito, a 1%, e aí alguém perguntou aqui já, esse imóvel lá no Porto, você falou de 145 mil, quanto é que eu posso pegar? É, você pode pegar 70% do valor do imóvel, sim, e o financiamento vai até os 75 anos de idade, então, se você tem 45, você pode financiar por 30, se você tem 55, você pode financiar por 20, então, assim, é muito interessante, é muito atrativo, e quando eu sei que esse mercado é extremamente aquecido, que eu posso alugar esse apartamento para ter um yield, um retorno, talvez minimamente de 5%, talvez 6%, talvez 7%, quanto menor a parma. É quase dizer, César, você constrói patrimônio com o dinheiro dos outros, você entra com 30% do valor daquele bem, e ele, depois você toma dinheiro do banco, toma dinheiro de terceiros, Eu vou estar tomando a 1% e vou estar alugando a 5%, e isso com potencial de valorização enorme, que a gente sabe que tem um correio daqui, que às vezes supera 10% ao ano, dois dígitos ao ano, e no mercado extremamente, como eu falei, ali é líquido de certo, você alugar, não vai ter vacância, não vai ficar vazio, A outra coisa, que a gente também nem falou aqui, é tanta informação, é ridiculamente barato, para dizer que é quase de graça, e muitos clientes nossos fazem isso, eles compram o imóvel e o cara não quer alugar, ele não precisa de alugar, ele quer vir 2, 3 vezes por ano aqui em Portugal, na hora que ele vier, ele não quer ficar vendo se a agenda está alugada, se não está, então ele deixa fechado, fechado, vai embora, fecha o porto mesmo. Por quê? Porque é muito barato manter o imóvel fechado aqui, os condomínios são muito baratos, ridiculamente baratos, quando o Fabio diz que os prédios têm 2, 3, 4 mandatos, é isso aí, e não tem porteiro, não tem câmara de segurança, não tem piscina, não tem valet park, não tem nos Estados Unidos, então, enquanto você paga nos Estados Unidos lá condomínios de 500, 600, mil dólares, se pode dar, ou mais, dependendo do tamanho do imóvel, aqui o condomínio é 30 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, aqui é um condomínio já, tem que ser um prédio assim já, fora da caixinha já, com situação um pouquinho mais cara, então, assim, é muito barato, o condomínio é ridiculamente barato, e o IPTU, para vocês terem uma ideia, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 2% do valor do mercado do imóvel, se o imóvel vale um milhão de mercado, ele vai pagar 20 mil, é isso aí, 20 mil por ano, aqui ele é 0,3% do valor venal do imóvel, que normalmente, que é o valor declarado pelas finanças, que normalmente os imóveis aqui tem um terço, máxima metade do imóvel, se o imóvel vale um milhão, ele está com 500 mil, 400 mil, 300 mil nas finanças, se você apagar 0,3% é ridículo, é quase nada, então, é muito barato você manter um imóvel fechado aqui, ou mesmo, se você quiser alugar, a despesa que você tem é com o condomínio e com o IPTU, é muito baixa, eu entendo sim, Cris, que é muito interessante qualquer carteira de investimento ter uma parte em biostate, em imóveis, ter uma parte de uma moeda forte, e aqui a gente consegue conseguir as coisas, poxa, eu posso ter moeda forte, posso ter o mercado que mais cresce no mundo imobiliário e ainda possível tomar o dinheiro a 1%, então, juntou-se, juntaram-se em todos os fatores, tanto assim, que a gente tem, você sabe disso, clientes que tem seis apartamentos para a gente aqui, eu tenho cliente que tem dez apartamentos que já comprou, já vendeu, mas hoje ele tem dez, dez ou nada. E que não comprou de uma vez só, que é uma parte bacana, foi indo aos poucos. E a pessoa faz o que com isso? Ela faz uma carteira, ela faz uma renda, essas pessoas que estão falando de se aposentar, ir para cá, perguntando sobre os incentivos, gente, a gente talvez não consiga responder todo mundo aqui, mas a ideia é que a gente tenha isso aqui como uma oportunidade de vocês nos conhecerem e depois marcar uma conversa individual conosco, seja o nosso escritório no Brasil, ou seja, aqui por uma teleconferência, e a gente vai ajudá-lo no que for possível. Mas assim, os incentivos para aposentado aqui são enormes, certo? Você já começa com o custo de vida baixo, já começa com o sistema de saúde, que é um dos melhores do mundo, que se quiser ter um plano de saúde, pode ter e vai pagar aí, cinquenta, duzentos euros por mês, porque eu, por exemplo, pago cento e oitenta, eu, minha mulher e minha filha, a Fabiana paga cento e vinte, noventa, isso para ter acesso aos melhores hospitais aqui. E isso é o que a gente quer, porque na realidade os hospitais públicos aqui são de primeira linha, mas enfim. Então, remédios subsidiados pelo governo, o remédio que no Brasil custa cento e vinte dólares, aqui eu pago dez dólares, dez euros. Então, assim, é o paraíso dos velhinhos, remédio barato, sistema de saúde é bom, você não vai ser assaltado em caixa de banco, ninguém vai te dar uma pernada, vai levar a tua carteira, né? Você tem muitos, são muitos, sistema de transporte, por exemplo, Cascais, o sistema de transporte é gratuito, quem é morador de Cascais pode entrar em qualquer ônibus, qualquer trem, qualquer ônibus, tudo de graça, você não paga, né? Para se deslocar dentro da cidade, né? Então, são vários, né? Os incentivos, como a gente falou e essa questão também que o Fabiano falou da sucessão, da tributação sobre as aplicações financeiras, né? Ah, eu estava falando, acho que eu esqueci, acabei de mencionar, que houve uma mudança na regra para aposentadoria, né? Aposentadoria de um ano para cá, quem aplica no RNH paga-se 10% de imposto sobre aposentadoria lá, que tem direito lá, né? Agora, o Brasil tem um acordo de bitributação para o Portugal, né? Então, tem que ver, de uma maneira geral nos investimentos, quando se aplicar algum tipo de tributação, se a pessoa, o que a pessoa pagou no Brasil, o que a pessoa deveria pagar em Portugal e, se houver a diferença, pagar a diferença. Por exemplo, uma outra coisa legal, a gente tem aqui algumas pessoas que vieram para cá e tinham vários imóveis no Brasil e tem alugueias no Brasil, para receber alugueias no Brasil. Enquanto você deixa de residir fiscalmente no Brasil e vai para o exterior, no caso do Portugal, aí já é lei brasileira, não tem nada a ver com a lei portuguesa, tá? Ao invés de você recolher o imposto de renda sobre o valor lá do aluguel, aquelas faixas, né? Que chega a 27,5%, para não residente, que é o caso da pessoa que saiu do Brasil e vir morar fora, a alíquota fica fixa em 15%. Então, quem tem carteiras de imóveis grandes no Brasil e morar no exterior é um bom negócio, porque vai cair de 27,5% e vai dar para 15%. Já ganhou 12 aí no Brasil, né? Fora que não tem que pagar durante 10 anos aqui porque tem a tal da isenção do RNH. Então, tem, aí tem que olhar, né? Caso a caso, mas, de uma maneira geral, acho que os incentivos são muito grandes, né? César, ainda falando do investimento para o brasileiro que mora no Brasil, né? Vamos entrar num tema que, às vezes, é um pouquinho polêmico, mas é um desafio para o brasileiro que mora aqui. Eu sei que a gente tem, clientes que são expatriados, que moram na Austrália, moram em Singapura, no México, nos Estados Unidos, mas tem sempre a questão câmbio, né? Que a gente está aí com um câmbio que deu uma aliviada agora, então, é um momento oportuno, mas, às vezes, as pessoas deixam isso de verdade virar uma barreira e que a gente não entende isso como uma coisa, né? Inteligente não seria a palavra, mas, considerando que a gente tem 70% do imóvel que pode ser financiado, então, você tem que fazer ali um custo médio, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto câmbio, né? Fazer, não fazer, esperar o câmbio, né? Tem como saber que o câmbio vai subir, vai cair, né? Ninguém tem bola de cristal. É, esse assunto câmbio, acho que ninguém se atreve a afirmar, né? Nada é que a gente que faz o imprevisório acaba o nome a gente errando, né? Mas, na minha experiência, eu já tenho 59 anos de vida, Nos últimos 30 anos, aí, que eu me lembro, né? Cara, no câmbio, em relação ao Brasil, né? E moeda forte, eu nunca vejo o câmbio melhorar. Pode ter uma, pode ter uma, serve um pouquinho ali, serve um pouquinho aqui. Por exemplo, falando desses últimos sete anos que a gente está aqui, nós já tivemos vários e vários casos aqui, se até tiver alguém que estiver ouvindo e ouvindo aqui e lembrava, vai estar chorando agora, né? Ah, o que eu vou esperar uma janela nos próximos dois anos, eu tenho certeza que o câmbio vai ceder, porque não é possível, porque está 3,80, esse câmbio está louco, é 3,80, 3,80 está louco, foi para 6,80, né? Em dois anos, né? Então, assim, eu acho que acertar a mosca, né? No câmbio, é coisa para uma louca, né? E é por isso que eu acho que esse processo de você diversificar edição, moeda forte, tudo mais, é um processo que tem que ser regular, né? Não é fazer hoje, fazer daqui a um ano de novo, esperar a janela. E a gente tem os soluços, né, César? Até tem um sobe e desce, mas infelizmente ou felizmente, dependendo de que lado você olha, a linha do câmbio, né? Do euro, do dólar para o real, ela é sempre crescente, né? Sempre, no longo prazo. E eu, assim, se tivesse que arriscar para dizer alguma coisa, eu acho que esse ano, como deve ser um ano extremamente turbulento, eu queria abordar isso, o risco de subir é muito maior do que a chance de descer, no meu modo de ver, né? Mas, enfim, eu não estou aqui também querendo profetizar nada. O fato é que as pessoas têm que tomar, acho que, consciência e disciplina, né? De começar a fazer as suas reservas é uma moeda forte, que sejam periódicas, né? E a gente tem soluções para isso, inclusive, né? Que você faz planos, que você pode fazer todo mês, lá você para mil, duas mil, três mil, quinhentos, lá quanto for, lá quanto é que eu puder e aí você faz, ao longo de um período maior, um câmbio médio, né? Pode ter um mês ou outro que você pega um pouco mais alto, mas vai ter outro que você vai fazer mais baixo, mas quando você faz regularmente, você consegue criar, né? Com disciplina, um fundo de reserva. Até, eu estou falando aqui de imóveis, mas para aqueles que pensam, por exemplo, ter, a gente cansa de ver isso aqui na nossa entrevista, né? O cara, ah, não, porque meu filho estuda na escola britânica, estuda na escola americana, o plano é que ele vai estudar, não sei onde, lá nos Estados Unidos, e aí? Se eu já tenho, não, não, se eu já tenho de alguma grana fora, não, não tenho, não, ele já começou, não, não comecei, não. E vai fazer o que? Você vai torcer para que daqui a cinco anos, seis anos, oito anos, lá quanto eu fizer, 18 anos, vai torcer para que naquele momento o plano esteja extremamente favorável, aí você pega o teu dinheirinho aqui no Itaú e compra, quer dizer, se não der certo, aí todo o teu sonho foi por água abaixo. Então, acho que exige, né? Disciplina, um esforço, é porque as pessoas já desde sempre, pegam uma parte do seu capital, o que for razoável. E lembrando, né, gente, como a gente está falando aqui, no caso da aquisição de imóvel, se você vai comprar um imóvel de 500 mil e você pode financiar 70 euros por cento, você não precisa de 500 mil, você precisa de 150, tá certo? Os outros 350, você vai pegar no banco, ah, mas eu vou ficar com uma dívida em euro, não sei se vai ficar com uma dívida em euro ou vai ficar com uma renda em euro, porque lembra que você vai alugar o imóvel, certo? Você vai alugar e sempre, em todos os casos, 100% dos casos que nós fizemos financiamento aqui, a renda era suficiente, quer dizer, o aluguel era suficiente para pagar o custo do financiamento, muitas das vezes sobrava algum dinheiro ou até muito dinheiro, dependendo de por quanto a pessoa financiou. Então, o que você precisa ter são 30% do valor do imóvel, né? E a gente até tem algumas soluções também dentro de produtos, né, no Brasil, como por exemplo consórcios de imóveis, que às vezes a pessoa quer vender um imóvel, ah, eu preciso vender meu imóvel para poder ter os tais 30%, mas não consigo vender. A gente tem algumas soluções que a gente pode conversar da pessoa conseguir levantar um dinheiro lastreado pela garantia do imóvel dela no Brasil até que ela faça a venda, mas sem deixar de ter oportunidade de já comprar o imóvel agora no exterior, né? Então, tem muita coisa bacana aí que a gente pode ajudar, né? No plano, no planejamento das pessoas. Bacana. Fabiano, acho que a gente trouxe algumas oportunidades, não trouxe? Até para só dar uma ideia, pessoal, do que a gente tem acesso a parceiros, tá? Isso que a gente vai mostrar são só alguns destaques, porque, na verdade, a gente tem acesso às principais imobiliárias de Portugal, alguns incorporadores diretamente, então a gente tem acesso a uma quantidade muito grande de imóveis, tanto pronto como na planta, mas queria que o Fabiano desse um destaque aí a alguns empreendimentos que a gente tem hoje através dos nossos parceiros. Acho que eu vou falando à medida que a Anny vai passando aqui os slides. Esse é o Evolution, um empreendimento na região norte do país, em Matosinhos, na região periférica do Porto. Eu, pessoalmente, reputo como um dos melhores ou o melhor investimento que alguém pode fazer como porta de entrada também aqui no Imobiliário Português. Valor de metro quadrado incrível. O promotor, que é o incorporador ou o developer, ele é muito criterioso na hora de escolher os terrenos, os projetos nos quais ele vai se envolver. Ele faz a conta inversa, que é o que todo mundo deveria fazer. Eu preciso vender o produto que eu pretendo criar por esse valor para que ele seja atrativo para o meu investidor. Aí ele faz a conta de trás para frente. Quanto me custa a obra, quanto tem que me custar o terreno. Ele só entra em projetos que façam sentido e que a conta feche. Aí, no final, ele sempre tem um produto muito atrativo e foi o caso desse empreendimento que, de novo, são 160 unidades que venderam muito rapidamente. Hoje, das 160, restam cinco ou seis. ainda boas unidades de dois quartos e de três quartos. Eu acho até que vale destacar, Fabiano, ele tem uma unidade de dois quartos a R$ 299, isso é algo que não se encontra no mercado, novo, e de três quartos a partir de R$ 399. E é um padrão construtivo excepcional, o piso é de madeira importado da Suíça, a tecnologia de aquecimento da água com bomba de calor que reduz o consumo em 30%, placas solares, gerador próprio do empreendimento que é muito raro, a garagem, todas as vagas de garagem têm carregador para carro elétrico, a garagem é uma garagem que eu nunca vi igual aqui em Portugal, aqui o problema, a maior carência aqui é espaço, e ele tem uma garagem que é extremamente generosa e confortável. E a localização, ela é uma localização, de novo, que tem a maior carência de imóveis residenciais do país, então eles têm uma lista de espera para renda, para aluguel de longo prazo. Então, esse é um excelente, uma excelente oportunidade para quem pretende comprar e colocar como rendimento, investimento. Esse empreendimento é o Legacy, acho que é o mesmo que a Tintin está usando como pano de fudo da sua apresentação hoje, ele fica na Avenida 25 de Abril em Cascais, muito central, fica naquela região que nós falávamos inicialmente, que é uma região muito exclusiva, para mim, particularmente, a melhor região para se morar em Portugal hoje. É o outro lado da varanda que eu estou. Exatamente, Vida a Pé, são dois prédios, um prédio é um hotel, da rede, vai ser um hotel administrado pela rede Hilton, e o outro prédio é um prédio residencial. de novo, Vida a Pé em Cascais, na melhor zona para se viver em Cascais, é um imóvel de padrão de acabamento, como vocês podem ver nas imagens, topo de gama, é um imóvel que eu não tenho defeitos para falar, adoraria, eu também tenho um apartamento aí no Legacy, é sensacional, localização excelente, o incorporador, o developer é um dos melhores aqui, com padrão de acabamento, realmente excepcional. Bom, pode passar, Anny, para aquele próximo. Esse é o Neptuno, fica no Parque das Nações, mesmo junto ao Rio, ao Rio Tejo, o Parque das Nações, para quem não sabe, é aquela região moderna de Lisboa, uma região que se desenvolveu e foi criada com incentivo da Câmara a partir de 98, quando Portugal cediu a Expo 98, uma exposição internacional, é hoje uma espécie de distrito financeiro aqui da cidade, Financial District, é muito moderno, tem o cassino, tem hotéis, alguns empreendimentos muito modernos, é a região onde estão as sedes de muitas empresas de tecnologia e financeiras, bancos, seguradoras, e esse empreendimento é um empreendimento que vende, eles estão vendendo lojas que servam, portanto, para a Golden Visa, a partir de 400, agora não recordo exatamente, mas 410, 420, a partir de 450 mil, as para a Golden Visa, obviamente, tem que ser acima de 500, tem algumas unidades de 500 mil, muitas delas são vendidas já com o locatário, já alugadas, e com a renda, contrato de locação, né? Contrato de locação recentemente assinados, portanto, contratos de 5 anos, então a pessoa compra e já tem um rendimento contratado na faixa aí de 4,5%, 5% ao ano, um excelente investimento para quem quer Golden Visa e não quer ter dor de cabeça, vai comprar uma loja comercial na beira do Rio Tejo, num prédio motelhado. Na beira mesmo, onde a gente está vendo essas plantas aqui, se você andar aqui na direção para baixo aqui, mais uns 30, 40 metros, sei lá, é água já do Rio. É água, é na beira do Rio, então é investir já com a renda garantida e contratada, para quem quer Golden Visa, uma excelente oportunidade. Qual é o próximo, Anny? Bom, esse é o Autêntique Bicas, é um empreendimento, como o Cesar se referia anteriormente, que tem uma licença turística, além de estar na comporta, então é um investimento que também permite a pessoa obter o Golden Visa. Essa é aquela região que eu me referia também antes, que é super exclusiva, essa é a cara da comporta, essa vegetação um pouquinho mais árida, misturada com areia, um clima excepcional. Se Lisboa já é, Lisboa e Cascais é a cidade que tem 300, 300 e poucos dias de sol por ano, aí acho que são 330, 340 dias de sol por ano, uma região maravilhosa. Essa construção aí é o estilo das construções de comporta, tipo uma cabaninha, tipo uma tendazinha, com esse telhado assim, com o teto aparente, tudo novo, tudo novo, mas construído com a característica típica da reunião. O que eles chamam de comporta style, eles vendem esse estilo para o mundo todo, eu diria que essa é a região que tem a maior bossa, que o maior charme de toda Portugal hoje é a região da comporta. Esse empreendimento também lançado recentemente, vai vender rapidamente, uma ótima opção também para quem quer Golden Visa. A gente tem uma ideia da exclusividade desse local, existem dois hotéis top em comporta, que é o Sublime e o Quinta da Comporta. As diárias no verão, agora, no mês de julho, eu tenho até um casamento com uma amiga da minha filha, que eu fui fazer uma reserva para eles, é assim, é de 600 a 800 euros a diária desse hotel, o que é legal, é legal, é bacana, é realmente muito bacana, para vocês terem uma ideia, uma diária de 600 a 800 euros para Portugal é algo para a gente realmente chamar a atenção. Mas é uma região muito exclusiva, até o que o Fabiano estava falando, você não consegue, você não tem muitas oportunidades ali de investimento, são poucas, é uma região preservada, exclusiva, preservada, então, o que se encontra é quase que uma joia, realmente. É isso, esse é o espírito. E a procura crescente. Sim, crescente, crescente. Sobre o financiamento, só dar uma palavra, acabei não completando aqui, você financia 70%, até os 75 anos, nesse caso do empreendimento que nós falamos, nós estamos fazendo as reservas lá no Porto, a obra vai ser entregue até o final do ano, a obra já está bem adiantada, vai ser entregue até o final do ano. Esse do Evolution, que o Fabiano acabou de mostrar aí, que é um empreendimento maravilhoso, as obras estão sendo entregues agora, em março, e a licença de utilização, que é o Alvará, normalmente leva mais de três meses, provavelmente até julho que a gente já vai ter. Então, são coisas para muito próximo. De uma maneira geral, as construções aqui são rápidas, enfim, a maioria desses empreendimentos para as bolegas que o Fabiano colocou aqui, também está em fase super adiantada de obra, se não me engano, a entrega para o ano que vem. A obra termina no final desse ano, e depois tem mais o primeiro trimestre do ano que vem. É isso aí. Bom, eu só acho que vocês devem ter percebido enfim, a gente fala de várias regiões, a gente fala de vários empreendimentos, fala do investimento de Portugal sobre vários aspectos. Então, assim, esse é o nosso trabalho, eu diria que esse é o grande diferencial da Global Trust, é a gente enxergar esse mercado não só pelo olhar e mergulhar, mas pelo olhar do investidor, pelo olhar de quem mora lá, como é o César e o Fabiano, são brasileiros que saíram daqui e foram, cada um por suas razões, morar em Portugal, fazem investimento em Portugal, todos os dois. Então, hoje a gente trabalha em Portugal com total independência, o importante é entender qual é o projeto de cada um, a gente está vendo aqui nas perguntas que depois, ao final, a gente vai endereçar ainda algumas delas, vamos tentar esgotar, não sei se vai ser possível, se não, a gente tem lá no nosso site, você tem como entrar em contato, marcar uma reunião presencial, a gente fica em Ipanema ou em Lisboa, uma reunião virtual também, mas enfim, esse é o grande diferencial da Global Trust, a gente ter esse olhar e a gente estar junto do cliente em todas as etapas desse processo. É complicado comprar um apartamento em Portugal? O processo de compra é complexo? Não, mas são várias etapas que têm que ser observadas, então enfim, a gente dá esse suporte sem nenhum custo adicional para o cliente, isso depois a gente explica como é que funciona, então é importante a passar agora, entender o projeto de vocês e a gente ir para as próximas etapas. Agora, antes da gente encerrar aqui, eu queria ouvir aí do César e do Fabiano, como é que é essa slow life de Portugal, que o brasileiro, o expatriado que vai para Portugal tanto fala, não só o brasileiro, mas o brasileiro que está aqui também e que eu escuto muito ele no escritório aqui, nosso escritório de Ipanema, está tanto em busca. Slow life? É, essa vida mais simples, essa vida com segurança. É slow mesmo, essa é uma característica. Eu sei que o César não é slow, ele está tentando. Eu diria que eu já... eu diria que por osmose, a fórceps, eu estou sendo forçado para uma vida um pouco mais tranquila que, de fato, é outro ritmo de vida. E aí a gente acaba... Vamos falar da qualidade de vida, não necessariamente da qualidade de vida. quando a gente vai vendo que é a sabedoria dos portugueses, não é só dos portugueses, acho que é dos espanhóis também, dos franceses, dos italianos, essa região aqui da Europa tem um ritmo diferente, não é o nosso ritmo enlouquecido que está mais para o americano, aquela coisa daquela nível de emissão, de competitividade, enfim, tem um ritmo diferente, a gente tem que se adequar e acaba, obviamente, oferendo os benefícios dessa vida um pouco mais tranquila, com a qualidade de vida. Isso você vê até na alimentação, na própria alimentação, come-se muito bem aqui, não tem esse negócio de... Claro que tem McDonald's aqui, mas não é aquela coisa de americano, que come mal e tal, tem todo um lado aqui de rituais. Fim de semana é fim de semana. você pegar um... Por exemplo, você conseguir visitar imóveis no sábado e no domingo, como a gente costuma fazer no Brasil aqui, aqui o negócio é um desafio, você conseguir convencer aqui os parceiros a fazer visita no sábado e domingo, porque sábado e domingo é o dia da família. Mas tem um equilíbrio, não é? Tem um equilíbrio, então a gente acaba aprendendo, reaprendendo como é que devia ser e, de fato, eu mesmo agora tive no Brasil um ano e meio sem o Brasil por conta da pandemia, mas tive no período de julho a agosto em férias com meus filhos, com minhas netas aí no Brasil e depois voltei em novembro, agora também estive no Nordeste com o casamento com meus filhos e é claro que a gente sente saudade, só naqueles amigos, nos parentes dos amigos, obviamente, e daquilo que a gente curte do jeito espontâneo e alegre do brasileiro e tal, mas, por outro lado, quando você começa a ter que se preocupar, deixei o telefone em cima da mesa, parou uma moto aqui do lado do sinal, esse estresse, que a gente, pelo menos para mim, é um estresse muito grande essa questão da violência e você sai, mas não sabe se volta, tem que andar de carro blindado, isso existe aqui, então, assim, acaba que você tira um nível de pressão, de pressão mesmo, pressão sanguínea, acho que a pressão sanguínea cai quando eu chego aqui em Portugal, porque já sei que as coisas vão funcionar de uma forma que eu não preciso me preocupar com esse tipo de coisa que eu acabei de comentar, então, de fato, a qualidade de vida, de uma maneira geral aqui, é realmente, eu diria, muito superior, o que a gente conhece do Brasil, e isso eu estou falando com todo o conforto, com todo o conforto da minha casa, dos empregados, que a gente tem hábito de estar no Brasil e tudo mais, você abre mão de algumas coisas, eu até estava falando isso, né, no Fábio, nesses dias, de uma maneira geral, de uma maneira geral, todas as pessoas que eu conheço que vieram para cá, de um padrão de vida bacana, padrão de vida legal, estão bem aqui, mas, assim, é um outro tipo, sei lá, eu moro muito bem aqui, mas a minha casa no Brasil, se você comparar as casas, eu diria, pô, a minha casa no Brasil era muito melhor, podia até talvez ter uma casa aqui também de memoria, mas, sei lá, é diferente, você acaba dando uma enxugada mais nas coisas, você não precisa de tanta coisa, entendeu? Simplificar na vida, né? É, pelo menos aqui, em Cascais, a simplicidade é muito maior, seja para roupa, para carro, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo aqui, é espantoso aqui, como é que, e eu estou falando aqui de pessoas, obviamente, num padrão de vida, financeiro bastante alto, né? Os portugueses aqui, eles têm carros, e o carro tem 10 anos, 12 anos, 15 anos, o cara está com um carro lá de 2005, uma Mercedes, uma puta Mercedes, não sei, tem que ser, olha, nem diz que é 2005, o carro está novinho, mas como a placa aqui entrega, que a placa aqui diz que o ano que foi emplacado, o cara está com um carro de 15 anos atrás, isso não existe, a gente tem o hábito de trocar de carro a cada dois anos, esse consumismo, essa coisa que a gente adquiriu bastante do americano, esse consumismo aqui eu não vejo, vejo de uma forma muito menor, o que, by the way, para quem tem uma filha como eu tenho, Fabiana também, uma de nove, ele tem um de oito, eu acho ótimo que a minha filha esteja sendo criada nesse ambiente muito menos consumista, de dar muito menos valor às aparências, então isso acho que é uma lição legal que a gente aprende aqui de um respeito pelo sujeito, existe dignidade, o pobre é digno, não tem esse disparate aqui que a gente vê no Brasil, o pobre tem a casinha dele, tem o carrinho dele, ele vai para o lugar no mês de agosto, ele vai, vai juntar com mais três famílias, vai mudar a casinha e vai, mas vai, entendeu? Ele tem férias, fala inglês, fala inglês, é isso aí, não atual, mas a minha empregada anterior, que ela estava brasileira, eu conheci Irlanda, conheci Londres, conheci não sei o que, entendeu? Cada ano, ela ia pegar uma passagem no posto e tal e fazia, suas viagens, então assim, é isso, você consegue ter os seus filhos estudando, uma pessoa pobre, consegue ter os seus filhos estudando com dignidade, ter acesso ao sistema de saúde, então acho que tudo isso faz com que a gente realmente tenha um ambiente muito mais agradável, muito mais tranquilo, para se viver, que é o que você estava perguntando. Deixa eu acrescentar aqui... Eu queria te ouvir também um pouquinho, Fabiano. Tudo isso que o César falou e com um pano de fundo, um clima, uma temperatura que é excepcional, então se os americanos falam de Portugal como sendo a Califórnia da Europa, os próprios portugueses do mercado imobiliário, alguns dos grandes developers aqui, eles consideram Portugal a Flórida da Europa. Os europeus vêm se aposentar aqui, porque o clima é muito mais agradável do que o resto da Europa de maneira geral. Então nós estamos vivendo um inverno, já são aí, acho que eu me recordo, pelo menos uns 20 ou 30 dias de sol ininterrupto, céu azul. Hoje, inclusive, saiu uma notícia que há uma pequena névoa que tem no horizonte aqui, hoje que eu notei que o céu não estava tão azul, é daquele vulcão de Tonga que entrou em erupção alguns dias atrás. Então, normalmente, o céu é azul, a temperatura é amena, o inverno para os padrões europeus, e mesmo para mim, que vem lá do sul do Brasil, é super ameno. Hoje a temperatura chegou a 18 graus, as pessoas vão caminhar no calçadão, na beira da praia, inclusive o presidente da república caminha diariamente ali na beira da praia, sem nenhuma pompa, sem nenhuma segurança, sem nada. Essa região de Cascais, ela é muito conhecida, um detalhe que as pessoas talvez não saibam, é muito mais uma curiosidade, tem um tipo de alga nas regiões aqui da linha de Cascais, que ela é muito rica em iodo. Então, as pessoas dizem que esse iodo foi a razão deles construírem aqui na Praia da Parede no século XIX, o Hospital Santa Ana. Então, as pessoas vão até ali a praia da parede, pegam a alga, botam no joelho quando tem dor no joelho, botam no pescoço quando tem um torcicolo e conviver na beira da praia com esse alto índice de iodo, com toda essa insolação, é maravilhoso para a saúde, né? Então, esse ritmo que o César falou do português, do ibérico de maneira geral, esse clima ensolarado, o ar que se respira aqui, é por isso que eles duram mais de 100 anos, né? É por isso que os portugueses têm uma longevidade incrível. Eu lembro que quando começou a vacinação, em algum momento, eles deram a estatística de que 70%, não vou lhe recordar em números exatos, mas 70% da população estava vacinada e eles tinham atingido coisa como 60 anos, né? Acima de 60 anos. Então, quer dizer, a maior parte da população realmente é uma população de idade muito avançada, porque realmente eles vivem muito, né? E com esse padrão de vida, essa qualidade de vida que a gente está vivenciando aqui nos últimos seis, sete, oito anos, especialmente com essa afluência de nórdicos, também, por outro lado, é um baby boom. A gente vai no verão na Praia do Guincho e a gente vê aquelas famílias de nórdicos com quatro, cinco, seis filhos, né? Então, Portugal está se renovando, está rejuvenescendo, justamente pela chegada desses estrangeiros que vêm para cá com outras culturas e isso aqui vira realmente um grande caldo de cultura internacional, com cada um trazendo para cá a sua contribuição. Então, é um lugar com uma qualidade de vida excepcional. Eu me arriscaria a dizer, antes de vir morar em Portugal, pensei em morar em outros lugares, fiz o chamado test drive, né? Fui para os Estados Unidos, fui para o sul, lá da América do Sul, para o Uruguai, enfim, outros destinos. Eu me arriscaria a dizer que Portugal hoje é o melhor lugar do mundo para se viver e vai continuar assim seguramente pelos próximos cinco, provavelmente pelos próximos dez anos. Então, se posicionem, comecem a fazer esse planejamento, virar uma coisa realmente mais séria, coloquem um pé aqui em Portugal de uma vez, algumas regiões, como o mercado é tão escasso, em breve os preços vão realmente ser muito mais altos ou os imóveis em regiões como comporta, centro de cascais, vai ser praticamente impossível de se comprar. Então, aproveitem essa oportunidade, a gente está aqui para ajudar. É, pessoal, eu diria assim, quem está já com Portugal no radar, seja para investimento, seja para qualidade de vida, não deixem para depois, vamos começar essa conversa. Os processos, os projetos mais bem sucedidos são os projetos onde a gente fez um planejamento, então, quanto antes começar esse planejamento melhor. É possível também os projetos, esse processo ser feito à distância, muita gente me pergunta isso, a gente já fazia isso antes da pandemia e depois da pandemia, como diz o César, isso realmente veio para ficar. Quando a gente fala de moradia, talvez o cliente queira ir lá, olhar a vizinhança, mas quando a gente fala de investimento, nós somos especialistas, a gente sabe onde tem a rentabilidade, onde é atrativo, onde tem a liquidez, que a gente tem um olhar muito grande, muito forte para essa questão da liquidez, do way out, os planos mudam, hoje o plano pode ser um, amanhã pode ser outro, mas não deixem para depois. Então, vamos começar logo essa conversa, a gente está com uma moeda nesse momento favorável, a gente está num ano de talvez instabilidade, um ano de decisões, um ano de eleição no Brasil. Então, quanto antes a gente começar isso, mais chance de ser bem sucedido esse projeto. Então, estamos aqui, eu, César, Fabiano, a Priscila também no Escritório do Brasil, o Anny, esperando aí vocês. Obrigada pela presença e vamos agora, ainda temos perguntas? Vocês olharam aí? Vamos tentar endereçar aqui algumas perguntas. acho que vale a pena a gente entrar em contato com algumas pessoas aqui, acho que o Marcos Rocha está dando aqui, podem passar meu depoimento de quem comprou remoto. É verdade, o Marcos... A gente teve alguns clientes, o Marcos, um amigo, sócio do Marcos também, que fez o processo totalmente à distância, gente, era um processo de Golden Visa, inclusive, não era só o processo de compra de um imóvel, era um processo de Golden Visa, então a gente fez ele todo à distância, fizemos a abertura da conta, acesso ao advogado, como o imóvel ultrapassava ali o valor do Golden Visa, ainda teve financiamento também, então assim, enfim, 100% do processo. O nosso trabalho é esse, acho que o nosso diferencial é esse, a gente ajuda o processo, todo o processo, desde a abertura da conta ao banco, a remessa do capital, nós temos uma empresa que é a correspondente bancária, junto ao Banco Central, para garantir que você vai fazer um câmbio efetivo, é um custo decente, e aqui, como disse a Cris, nós vamos indicar a você dois, três profissionais, seja o advogado, para ser seu procurador, para poder fazer o do dirigente necessário, no processo de financiamento, nós vamos estar o tempo todo juntos, então o nosso trabalho é esse, é viabilizar para que você encontre o seu imóvel e, ao mesmo tempo, criar todas as facilidades, oferecendo todas as facilidades de todos os profissionais que eventualmente precisarem, seja um contador, se você for depois fazer algum tipo de declaração, seja o aluguel, a administração do imóvel, então nós temos parceiros em cada uma das áreas, várias delas nós vieram fazendo, então nós temos parceiros, dois, três, nós deixamos você falar direto com ele e resolver, então esse é realmente o nosso diferencial e a gente só vai ser remunerado se você, de fato, vir a comprar um imóvel, dividindo o comissionamento que aquele imóvel gerar com a pessoa que trouxe o imóvel, nós trazemos o cliente e o nosso outro lado, o parceiro, traz o imóvel, dessa forma, nós não temos conflitos de interesse, para a gente, tanto mais você vai comprar através da imobiliária A, B, C ou D, isso dá uma transparência ao processo que, de fato, é o nosso maior diferencial. Enfim, gente, obrigado, são quase duas horas que a gente está aqui conversando, mais uma vez, a ideia é que a gente faça um seminário desse por mês, então, no próximo, é que vocês receberem o convite ou participem, ou se quiserem divulguem, com os seus amigos, seus conhecidos, que a ideia é que a gente tem aqui em Portugal um atendimento prime, cinco estrelas, como dizem os portugueses, para brasileiros, por brasileiros, falando a mesma língua e no mesmo ritmo, isso faz muita diferença, acreditem. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite a todo mundo. Boa noite. 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 Boa noite.